Boa tarde a todos e todas. Quero saudar os deputados presentes na pessoa do deputado Luiz Paulo, que é o nosso querido decano, e as mulheres na pessoa da nossa queridíssima Marta Rocha. E online, quero saudar aqui, através do deputado Pedro Ricardo, que já plugou aqui, também online. E aí eu saúdo a todos presentes. Está reaberta a sessão. Uma questão de ordem, o deputado Jorge Felipe Neto. Minha querida presidente Iaju, todos os colegas, a gente, na semana que vem, terça-feira é feriado. Quarta-feira, o governador incidiu um ponto facultativo. Indago a Vossa Excelência e ao plenário, que é claro que essa proposta só subsiste se unanimemente aceita, não também retiro, mas da gente antecipar a sessão de quinta-feira que vem para essa quinta-feira. Essa é a indagação, senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. Olha só. Primeiro, para ter uma sessão extraordinária, diz o regimento interno que tem que publicar a pauta 48 horas antes. A Vossa Excelência dirá assim, ainda dá tempo. Eu só estou comunicando o que diz o regimento interno. Eu tenho dúvidas sobre essa questão. Então, a decisão, o plenário faz para uma oria simples e não para uma oria absoluta. Porque, se esse fosse o desejo da mesa diretora, esta pauta poderia ter saído na sexta-feira e não saiu. Estou só fazendo a observação, senhora presidente. Muito pertinente as observações de Vossa Excelência. Com relação à questão de ordem trazida aqui, tanto pelo deputado Jorge Felipe Neto e as ponderações do deputado Luiz Paulo, eu vou levar até a presidência. E amanhã a gente já tem uma resposta. Está certo assim? Anuncio. Sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 2023, em tramitação ordinária e votação em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei nº 2760A, de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 3.874, de 24 de junho de 2002, com nova redação dada pela Lei nº 6.311, de 31 de agosto de 2012, para constar as informações que menciona em cada botijão de gás. Pareceres a emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, defesa civil favorável, defesa do consumidor favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Rosiberg Reis, Dionísio Lins e Dionísio Lins. Em votação, a emenda de plenário, com parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Anuncio, em votação e segunda discussão, a redação do vencido. Projeto de lei nº 2529-A, de 2017, de autoria do deputado Aramis Brito, que cria o programa do emprego regional e da outras providências. Parecer as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável, de economia e indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Deputado Max Lemos, Bruno Dauari, Giovanni Ratinho, Alexandre Freitas e Márcio Canella. Em votação, as emendas de plenário, com os pareceres favoráveis. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, eu queria emitir meu voto. Sou contrário a todas as seis emendas. As seis emendas diminuíram o nível de responsabilidade do projeto e não o melhoraram. Então, sou contrário a todas as emendas. Esse é o meu voto. Presidência, defere o pedido de V. Exª. Declaração de voto. Ao final, pode ser, deputado? Vou deixar aqui já registrado. Senhora Presidente. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai a autógrafo. Senhora Presidente. Contrário às emendas de plenário. O deputado Caiado, Luiz Paulo, o deputado Munir, Marta Rocha. Estou aprendendo o nome de todo mundo. Marta Rocha. O deputado... Alain Lopes. Também, né? O deputado Alain. O deputado... O deputado... Tandi. Vou aprender. Gente nova. Jairi. Também. O deputado Tandi tinha pedido a questão de ordem. Vou dar um final. Senhora Presidente. É só um... Pois não. Deputado. Por favor. Apesar... Boa tarde, senhora Presidente. Novos parlamentares. Com muito respeito a essa casa e as comissões, apesar da matéria já ter tramitado na CCJ e nas comissões pertinentes, eu preciso, não poderia deixar de destacar aqui que há um vício de constitucionalidade muito grande nessa matéria. Uma vez que o próprio STF e o STJ já decidiram que estados e municípios, é inconstitucional estados e municípios tratarem sobre a matéria de direito de trabalho, que é de competência privativa da União, na Lei Federal, no artigo 22, inciso 1 e 16. Eu só estou trazendo isso aqui à lembrança, porque na década de 80, a gente precisa lembrar que houve uma fuga de empresas muito grandes do estado do Rio de Janeiro, especialmente para São Paulo, justamente por conta desse excesso de regulação. Nós não temos nenhum problema de ter diferença de critérios de um estado para o outro. Só não pode ser pior. Porque senão as empresas vão saírem do Rio de Janeiro e vão para outros estados para alocar a sua força de trabalho. É importante a gente lembrar isso. Então, gostaria de deixar registrado aqui, porque, sim, foi um erro grave ter passado com esse vício de constitucionalidade. E vai autógrafo, a equipe do governador e o próprio governador, com certeza, vai prestar atenção, porque o projeto vai para autógrafo, pode ser vetado. Declaração de voto, Tia Ju. Só o deputado Luiz Paulo já tinha levantado a mão ali, deputado Flávio Serafim. Deputado que fez uso, deputado Alain. Alain. Alain Lopes. Deputado Alain Lopes, eu prestei atenção na sua fala e, sob decisão do Supremo, jamais há a decisão definitiva. Até porque, muitas vezes, o Supremo vota por 6 a 5. E, em outras vezes, ele desfaz o que fez. Mas, se esta casa e a CCJ fizer a leitura a ferro e fogo de todo o ideário de constitucionalidade, eu garanto à V. Exª que, talvez, 80% dos projetos não caminhem. Inclusive, muitos do Poder Executivo. Então, apesar da CCJ não ter o que nós chamamos de jurisprudência afirmada, porque isso não é uma corte constitucional, de fato, é dos usos e costumes da CCJ considerar que programa, na grande maioria das vezes, é constitucional. Por quê? Porque é um programa. O Executivo não é obrigado a implantá-lo. Por isso que tem essa tradição, seja qual for o presidente, de considerar os programas constitucionais. E por quê, deputado Alain? Muitas vezes, o parlamentar, ele quer discutir uma matéria, trazer para o plenário. E aí faz um projeto que tem vício mesmo de constitucionalidade, mas ele coloca em pauta, porque se ele receber pelo menos um voto pela constitucionalidade, se for 6 a 1, vem a plenário, e ele tem oportunidade de discutir. Mesmo quando for 7 a 0, ele pode recorrer ao plenário da decisão da CCJ. Então, eu estou só explicando que, muitas vezes, essas questões são da tradição da Casa, mas, ao pé da letra, a V. Exª tem toda a razão. Deputado Flávio Serafim, sobre a matéria, não é? Te ajudo a declarar meu voto contrário às emendas aprovadas. Consignado o voto contrário. Deputado Tande. Obrigado, presidente. É só para dizer que, na minha visão, alguns projetos, embora tenham o melhor interesse, às vezes geram alguns efeitos colaterais perversos que a gente não pensa no início. E eu vejo dois efeitos colaterais para esse projeto. Um que o deputado Alan Lopes já citou, que é a perda de competitividade com relação a outros estrados, um aumento da burocracia desnecessário nessa questão de competitividade. E um é que a gente pode perder também, reduzir a atratividade dos municípios pequenos para a instalação de indústrias maiores. Porque a empresa sempre busca a mão de obra qualificada local pelos custos de transporte dos funcionários que ela tem. No município pequeno, vou dar um exemplo de Coatiz, deputada Dani, na minha região. A gente tem um polo industrial em Coatiz que pode receber uma indústria química, mas a cidade não tem mão de obra qualificada para esse segmento. Se a empresa for obrigada a contratar 30% dos funcionários naquela cidade, ou naquele raio de 30 km², ela simplesmente vai descartar aquele local para se instalar, podendo gerar um prejuízo para aquela região. A solução para a gente ter moradores contratados pelas grandes empresas não é mágica. A solução é a gente ter cursos técnicos, profissionalizantes, cursos superiores alinhados com o arranjo produtivo local e ter um sistema de saúde público que funcione naquela localidade. Quando isso acontece, a empresa sempre consegue e procura contratar os moradores locais para a sua empresa. Eu espero que o governo do Estado, citando a presença do subsecretário executivo, doutor Sebastião Mets, da Secretaria de Desenvolvimento, que analise com bastante critério esse projeto e que o vete. Obrigado. Deputada Dani Balbi, eu tenho que falar Dani Balbi, porque tem duas Danis aqui agora. Então, a Dani Balbi e logo em seguida a deputada Renata, que é sobre a matéria. Sim. Queria... Enfim, boa tarde, deputada, presidenta. Queria parabenizar a iniciativa do projeto. Ainda que eu tenha pego o projeto já em conclusão, em fase de votação, há alguns pontos que eu acho muito pertinente ressaltar. E, de modo geral, a sua tentativa de responder ao impacto que a desindustrialização tem causado na geração de postos de trabalho qualificados no Estado do Rio de Janeiro, em que, pesem alguns problemas e algumas questões que precisam ser tratadas, inclusive no âmbito das municipalidades, importa considerar que, hoje, o Estado do Rio de Janeiro é o 24º Estado da Federação em geração de empregos, de postos de emprego, formais e informais. É um dos Estados que tem o maior número de notificações em relação à justiça do trabalho sobre condições insalubres de funcionamento dos postos de trabalho. E é um dos Estados que tem os maiores índices de miserabilidade por conta, inclusive, do fechamento sistemático dos postos de trabalho, formais e informais. Então, toda iniciativa que esta Casa apresenta para reverter esse quadro é bem-vinda e precisa ser discutida, precisa ser profundamente discutida, e esta matéria, especialmente, é um convite produtivo que, no nosso entendimento, no entendimento da nossa mandata, pode proporcionar um ambiente que traga, inclusive, os municípios para que nós possamos discutir outros marcos de desenvolvimento que passem por reindustrialização. E falo aqui de reindustrialização em marcos sustentáveis, que deve ser um dos empenhos desta Casa e também dos governos executivos estadual e municipais. Ressaltar aqui, como o nobre colega coloca, a importância de nós apontarmos a criação de parques de desenvolvimento tecnológico alinhados também a uma perspectiva de formação técnica em nível superior, pensando, inclusive, os próprios modelos dos arranjos produtivos locais, desenvolvendo as potencialidades econômicas regionais. Eu não acho, eu não tenho a ilusão, na realidade, de que um projeto que destine um percentual ou que proponha a contratação de um percentual da população para a ocupação dos postos de trabalho... Para concluir, deputada. Vai resolver, já para concluir, a solução do desemprego e das formas como o desemprego está lá em cada realidade específica. Mas acho que é, afirmo que é, um passo importante naquilo que se refere à reorganização do mercado de trabalho formal no Brasil, e concordo plenamente que as FAETECs, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UENF, e todas as estruturas de ciência e tecnologia precisam estar voltadas diretamente para, repito, desenvolver as potencialidades econômicas com a perspectiva de geração de emprego e renda para essa classe trabalhadora empobrecida, enegrecida e periférica, e também para construir em perspectiva, no horizonte, um Estado forte, que tem uma economia autônoma soberana. Obrigada, deputada. Deputada... A deputada Pijoni primeiro. A deputada Renata e, logo em seguida, a deputada Célia. É isso? Não, Célia, não. Espera aí. Eu estou com a colinha aqui. Carla Machado. É Carla, olha, Carlinha. Mas está muito pequeno, já mandei aumentar o tamanho. Tem muita gente nova, me perdoa, tá, Carlinha? Carla Machado. Senhora Presidenta, boa tarde. Só um minutinho, e logo depois, o deputado Felipe Pobel. Boa tarde, senhora Presidenta. Que importante vê-la aí presidir na sessão. Só para registrar o voto contrário da bancada do PSOL a todas as emendas de plenário. Obrigada. A presidência defere o pedido de vossa excelência, já está aqui consignado. Deputada Carla, logo em seguida, deputado Pobel. Antes da deputada Carla falar, foi instituída aqui pelo presidente uma organização de plenário, porque está ficando muito cheio, e ele determinou que seria um assessor de plenário e mais o chefe de gabinete, que poderia estar... Assessor de plenário e o chefe de gabinete teria acesso ao plenário quando precisar. E aí tem deputado me pedindo para autorizar a entrada de pessoas. Eu não posso autorizar, porque já foi determinado esse procedimento pelo presidente. E se eu abrir a sessão para um deputado, uma deputada, eu vou ter que abrir para todo mundo. E eu não posso desfazer uma ordem dada. Então, peço desculpa aí aos nobres deputados, mas já foi uma ordem dada pela presidência e eu não quero desconstruir autorizando a entrada. Deputada. Senhora presidente, posso lhe dar uma sugestão? Com certeza. Olha só, eu vi que a senhora liberou um assessor... Não, não foi eu, não. Já foi determinado pelo presidente. Sim, já vinha sendo liberado um assessor por bancada. Na mesma linha, para crescer o número de assessores, e dá, porque são 70 deputados, talvez, fazendo as contas aqui no plenário, pudesse também liberar um assessor por liderança de bancada. porque seria razoável. Também os partidos terem liderança, o assessor não puder... Não tem um assessor que possa vir em plenário? Eu acho que é restritivo ao trabalho parlamentar. Então, eu queria propor isso à vossa excelência. Eu vou pedir para contar, deputado Luiz Paulo, o número de cadeiras e de vagas das cadeiras, para ver a possibilidade dessa sugestão de vossa excelência. Porque, como já estava determinado assim, eu prefiro verificar a quantidade e ver se é possível adentrar mais alguém. Deputada Carla. Deputada Tia Ju, excelentíssima deputada que preside os trabalhos do dia, nobres colegas e colegas parlamentares. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do deputado Arames Brito por tratar desse assunto, da questão do emprego. A gente sabe que o cidadão só tem dignidade através do trabalho, onde ele tem o salário para poder cumprir com suas necessidades. Nós, eu venho do município do interior do estado, município de São João da Barra, e lá nós temos o maior complexo logístico portuário da América Latina, que é o complexo logístico do Açú. Enquanto prefeita, nós encaminhamos um projeto de lei à Câmara Municipal, onde a gente atraía as empresas diminuindo um pequeno percentual na alíquota de ISS cobrado aos empresários que aproveitassem o 30% da mão de obra local. Como também a questão da qualificação, que se foi falado aqui, ela trabalha junto também no desenvolvimento. Tanto é que várias... vários acordos, várias parcerias foram firmadas no sentido de qualificar a população local com recursos da própria empresa. De forma que nós não afugentamos empresas nenhuma do parque industrial, beneficiamos a formação da mão de obra e conseguimos mais vagas de emprego para a região. Se fosse do contrário, como no início se tinha, vinham-se trabalhadores do Nordeste do país, nada contra, somos irmãos, todos brasileiros, mas a gente vive dentro do nosso Estado, dentro das nossas regiões, a dor das pessoas que precisam trabalhar e que não encontram espaço de trabalho. Nós temos também outro exemplo, que é a Macaé, que no início da Petrobras, várias empresas vieram lá, foram para lá ser instaladas, e que, infelizmente, pela falta também do aproveitamento da mão de obra local, se tornou um município, infelizmente, violento, desorganizado e com a população sem essa oportunidade. De forma que eu parabenizo, é uma pena que a gente não possa complementar com algumas ideias esse projeto de lei, mas acredito que já seja um avanço para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Deputado Felipe Pobel. Novo deputado Leonísio Lins. Obrigado, presidente. Presidente, eu venho aqui prestar minha solidariedade a todos os municípios que têm sofrido com as fortes chuvas. Ontem, mais uma vez, São Gonçalo sofreu e vem sofrendo nesses últimos dias com essas chuvas, presidente. Eu venho aqui colocar a população, para a população, à disposição, todos sabem, meu irmão é vereador no município de São Gonçalo. As nossas equipes estão desde ontem, na madrugada, trabalhando, ajudando a população, mas a gente não tem dado conta. Eu liguei hoje para o filho do prefeito, deputado nessa casa, o deputado Douglas, pedindo ajuda para alguns bairros, principalmente o bairro do Pita, o bairro do Barro Vermelho, Santa Catarina, Covanc, em dia em pequeno, nós estamos com famílias solterradas naquela região e dizer que nós precisamos melhorar essa política de prevenção no estado do Rio de Janeiro. Nós temos que melhorar e muito essa política de prevenção. Então, eu fico aqui, presidente, fazer um apelo aos novos colegas parlamentares, aos meus pares, para que possamos intensificar as cobranças, as fiscalizações, nesse sentido. Não dá para, quando o tempo começa a fechar, a população ficar apreensiva e perdendo tudo, tudo. A minha casa no bairro do Pita, pela terceira vez essa semana, a água chegou na altura da cintura. As famílias perdendo tudo, jogando tudo fora. Tudo fora. Então, fica aqui um apelo às autoridades, fica aqui um apelo aos meus pares, para que possamos, independente da ideologia política, independente da corrente ideológica, a questão humanitária, a questão de saúde pública, nós precisamos agir e tomar essas atitudes. Fica aqui meu apelo e obrigado pela parte, presidente. Obrigada, querido Felipe Pobel. Só ressaltando que nós já temos uma lei aprovada para a criação de uma secretaria, uma subsecretaria específica, isso não quer dizer que é desmerecimento da defesa civil, mas a demanda de prevenção é tão gigantesca que precisa de algo mais específico, já está com o governador, é preciso agora pensar realmente uma estratégia de prevenção mais incisiva. e aí para não entrar no assunto todo mundo da chuva de novo, eu vou pedir que vossa excelência, foi até a minha bancada que fez a proposição dessa secretaria, dessa sub, é uma sub específica para tratar da prevenção, porque a gente precisa cuidar, porque todo ano... nós sabemos que é um fenômeno da natureza, mas os municípios de Maricá, Niterói, São Gonçalo, foram muito castigados esses últimos dias. Barra do Piraí. Barra do Piraí. Não adianta criar também uma subsecretaria se não tiver efetividade nas prevenções. Mas essa seria específica para prevenção. Ontem, por exemplo, se a senhora conseguir ver os vídeos da água invadindo o pronto-socorro central de São Gonçalo, invadindo as UTIs, tudo, a água tomou conta de tudo. Então, vamos pedir serenidade ao governador para que a subsecretaria saia do papel e venha realmente trazer atividade. E a gente está aqui disponível com os nossos mandatos e com as expertise que cada um conhece do seu território residencial para que ela seja realmente de prevenção e apontamento. E aí eu pediria a todos que vai tratar das chuvas, só para a gente dar uma celeridade na pauta, já foi até colocado pelo deputado Luiz Paulo, ao final, eu vou abrir para que todos possam falar alguma questão pela ordem ou de ordem com restrição de tempo, mas seria importante se inscrever, porque se a gente adiantar a pauta, todos se inscrevem para o expediente final e no expediente final eu estarei aqui presidindo também e aí todo mundo vai ter o tempo de fala e a gente adianta a pauta rápido e já adentra ao expediente final, o livro já está aberto desde cedo e aí a gente consegue dar melhor celeridade porque se a gente for abrir aqui para todo mundo, é uma questão de ordem, ou pela ordem, para falar das chuvas, a gente não vai dar andamento à pauta e aí quem se inscreve no expediente final fica prejudicado severamente porque o tempo fica muito curto e aí eu quero ser justa, né? Então a gente adianta a pauta, o livro já está ali, todos já podem se inscrever, eu já adentro ao expediente final e aí vai ter tempo de fala para todo mundo, dez minutos para cada um, tá bom? anuncio, é sobre a pauta? É, sobre a votação. A votação. Pois não, deputada? Primeiro, mais uma vez, falando do orgulho e da alegria, né, de ter uma mulher aí na mesa da presidência, queria encaminhar aqui o voto da bancada do PT contrário às seis emendas. registrado posicionamento da bancada do PT. Anuncio, em votação e segunda discussão o projeto de lei número 2165-2013 de autoria do deputado Alexandre Corrêa que dispõe sobre a semana estadual de detecção precoce de tratamento da escoliose nas escolas da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro. Pareceres as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favoráveis às emendas número 1, 4 e 5 favorável com subemenda a emenda número 3 e contrário a emenda 2 de assuntos da criança adolescente e idoso favorável às emendas número 1, 4 e 5 favorável à emenda 3 com a subemenda da comissão de Constituição e Justiça e contrário à emenda 2 de saúde favorável de educação favorável às emendas número 1, 2, 4 e 5 favorável com a subemenda da comissão de Constituição e Justiça à emenda número 3 relatores deputado Carlos Luminque, Tia Ju, enfermeira Regiane e Noel de Carvalho. Em votação o parecer da comissão de Constituição de Justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam a emenda de comissão, aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam a emenda de comissão, aprovado. Vai a redação final. Sobre a pauta? Para a declaração. Pode ser ao final, deputado Luminque? Pode. Já está aqui deputado Luminque, declaração, ok? a declaração também? Sobre o projeto, posso falar? Sobre o projeto, por favor. Deputado Munir. Munir. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os pares. É um projeto importante sobre a escoliose, mas na minha cidade, Volta Redonda, nós criamos um projeto chamado Volta Redonda Coluna Reta aonde a gente faz a prevenção da escoliose. Um médico examina a criança e o adolescente se tiver alguma coisa que mostre que tem um problema na coluna da criança ou do adolescente se faz um raio-x dali você tem um laudo aonde a pessoa a criança vai ser tratada com fisioterapia com colete e se for o caso com cirurgia. é uma doença muito grave crianças que não são tratadas com antecedência sofrem muito 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 e a cirurgia é muito difícil a fila no Inca no Inta é mais de cinco anos então hoje eu estou protocolando um projeto nessa casa presidente aonde nós vamos tentar trazer para o estado do Rio de Janeiro um projeto que deu certo em Volta Redonda já fizemos mais de 20 cirurgias de escoliose em crianças e adolescentes na nossa cidade e também estamos fazendo prevenção de milhares de crianças que estudam na rede pública então é um projeto hoje que foi votado e aprovado muito importante mas esse com certeza nós vamos conseguir tratar da escoliose cedo e tentar que as crianças não sofram tanto muito obrigado um abraço Obrigada deputado anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei número 1354 de 2012 de autoria deputada Bernardo Ross que cria certificado parceiro ambiental no âmbito do estado do Rio de Janeiro para ser das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de economia e do comércio favorável defesa do meio ambiente favorável com emendas de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável com emendas da comissão de defesa do meio ambiente novos pareceres a emenda de plenário das comissões de constituição e justiça favorável de economia indústria e comércio favorável de defesa do meio ambiente favorável de orçamento de fiscalização financeira favorável relatores deputado Geraldo Pudinho André Correia Flávio Serafim Carlos Mink Carlos Mink Tiago Pampoli Tiago Pampoli Zeidã em votação as emendas da comissão de meio ambiente senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de constituição e justiça sobre as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão questão de orça presidente sobre o projeto questão de orça a questão de orça dessa tarde que a senhora está bonita meus parabéns que Deus te abençoe eu só queria ressaltar a vocês que eu não estou bonita eu sou bonita não, você está linda a minha autoestima é lá em cima rapidinho para discutir presidente já votou já está em votação no final ao final pode ser deputado tá bom tá bom anuncio em primeira discussão projeto de lei número 1421 de 2016 de autoria deputada André Siciliano que proíbe as operadoras de plano de saúde a estabelecer critérios que dificultem ou impossibilitem a sua contratação por idosos no âmbito do estado do Rio de Janeiro para isso das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade assunto da criança adolescente e idoso favorável de saúde favorável de economia e do comércio favorável relatores deputados Jorge Felipe Neto Rosane Félip Marta Rocha e Valdeque Carneiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões anuncio projeto de lei número 1610 de 2019 de autor e deputado Bagueira que dispõe sobre a inclusão dos incisos 3, 4 do artigo 2 da lei estadual 7.132 de 2017 de 17 de dezembro de 2015 que torna obrigatória a realização do teste da linguinha em recém-nascido pela rede estadual pela rede de saúde pública e particular do estado do Rio de Janeiro pareceres às comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança adolescente e do idoso favorável de saúde favorável de orçamento financeiro favorável com emenda relatores deputado Rodrigo Bacelar Daniel Liberon Rubens Bom Tempo e Márcio Canella em discussão para discutir o deputado Tandi senhora presidente só para trazer uma informação esse projeto foi apresentado na casa originalmente em 2012 depois foi aprovado em 2015 ocorre que em 2014 foi sancionada uma lei federal que já torna obrigatória a realização desse procedimento e essa lei federal de 2014 foi sucedida por uma nota técnica do Ministério da Saúde da Coordenadoria de Saúde da Criança do Aleitamento Materno de 2021 que também torna obrigatória já torna obrigatória a execução desse exame o que a gente tem que trabalhar para acontecer é que em cada maternidade principalmente nas públicas do estado a gente tenha profissionais capacitados para fazer essa avaliação e que as famílias tenham a consciência de que tem direito a ter esse diagnóstico obrigado obrigado deputado Tande não havendo mais quem queira discutir e encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões anuncio o projeto de lei número 5001 de 21 de autoria do deputado Anderson Moraes que é criou o dia estadual da mulher heroína professora Ellen de Abreu Batista apareceu da comissão de Constituição e Justiça pela juricidade juridicidade com emenda relator deputado Chico Machado em discussão para discutir o autor do projeto deputado Anderson Moraes para discutir boa tarde presidente Boa tarde os demais colegas que aqui estão na Assembleia Legislativa a todos os funcionários presidente trazendo essa matéria para cá para a Assembleia Legislativa matéria de suma importância que cria o dia estadual da mulher heroína como a senhora mesmo disse a senhora professora Eleide Abreu Batista além dessa dessa moça ter a profissão mais importante que existe dentro do dentro do nosso país dentro do mundo até porque se não existisse os professores nenhuma outra profissão seria diplomada e essa moça ela foi morta queimada ao lutar contra um terrorista e salvar crianças na creche que trabalhava em 2017 no município de Janaúba Minas Gerais e ela salvou pelo menos 25 crianças infelizmente deixando assim três filhos e o marido uma verdadeira heroína mostrou a bravura nobreza e o instinto materno de mulher brasileira então nada mais justo que nós criarmos o dia o dia da mulher heroína dia estadual da mulher heroína e a gente contemplar essa essa guerreira que infelizmente hoje não está mais conosco mas que com muita garra com muita determinação com muita coragem lutou contra um um mau elemento uma pessoa ruim e sendo assim ela conseguiu salvar a vida de 25 crianças dentro daquele estabelecimento de ensino e nada mais justo não consigo ver uma pessoa hoje uma mulher que consiga ocupar tal espaço portanto que consiga ocupar essa homenagem portanto fica aqui eu peço o voto aos meus colegas da Assembleia Legislativa não sei se o projeto recebeu alguma emenda muito obrigado a todos e vamos embora é de suma importância parabéns deputado ela vai discutir ainda parabéns eu até quando voltar em segunda gostaria de assinar junto se vossa excelência assim permitir com certeza porque de fato é muito merecedor deputada Elika Takimoto para discutir queria começar parabenizando a iniciativa do deputado Anderson Moraes por essa proposta de criar esse dia estadual lembrando dessa história dessa história muito triste de uma professora eu como professora deputado e te ajudo também que é professora a gente sabe o quanto que a sala de aula é importante o quanto que a gente faz muito mais do que passar conteúdo em sala de aula nesses últimos tempos por exemplo diante de tudo que aconteceu aqui no Brasil pela primeira vez eu estou professora licenciada do Cefete Rio de Janeiro eu vi alunos e alunas com fome sofrendo de depressão sofrendo de ansiedade porque tem pai e mãe desempregados e o quanto que isso me afetou também emocionalmente o quanto que eu me dediquei não somente para passar o conteúdo que eu preciso passar mas também para acolher esses alunos e essas alunas a gente faz o que pode e o que não pode a nossa profissão como apontada pelo deputado é uma profissão muito importante e a gente se envolve muito emocionalmente então fica aqui parabenizo a iniciativa e saúdo todas as professoras e professores também homens o quanto que a gente se dedica e se envolve emocionalmente na nossa profissão é isso parabéns deputado obrigado não havendo mais que querer discutir mais uma vez elogiar a belíssima iniciativa da criação desse prêmio deputado em votação a emenda da comissão de justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão antes de anunciar o próximo projeto eu queria fazer atenção eu queria pedir atenção de todos os nobres deputados e deputadas dessa casa que agora temos 15 né graças a Deus estamos crescendo é um informe administrativo da presidência seria importante os nobres deputados e deputadas tomarem ciência por isso eu estou lendo aqui em plenário porque até os que estão online poderão acompanhar comunicado para a ordem do dia a diretoria geral da alerje solicita que seja informado aos deputados e deputadas que a posse dos servidores recém nomeados para atuarem nas assessorias e gabinetes parlamentares está sendo formalizada no auditório da alerje no vigésimo primeiro andar sendo condição inafável para providências funcionais inclusive relativas a folha de pagamento e demais benefícios sendo então imperioso que os servidores nomeados e ainda não empoçados procedam com máxima celeridade possível para a formalização do ato a fim de evitar prejuízos ou atrasos desnecessários em questões funcionais então está aí o aviso para que todos os novos servidores tomem posse para que isso não venha implicar nas questões salariais dos mesmos assinado em 14 de 2 de 23 o doutor diretor geral da assembleia legislativa Marcos André Brito está dado aí transmitido o recado anuncio em discussão única projeto de resolução 265-2019 de autorismo deputados Alexandre Quinoploch e Rodrigo Amorim que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Juan Fernandes Lira secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa parecida da comissão de normas internas e proposições internas favoráveis relator deputado Rodrigo Bacelar em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que a própria mande-se como estão aprovado deputado Luiz Paulo para encaminhar a votação senhor presidente esse projeto de lei de homenagear o senhor Juan é de 2019 quando ele era o secretário de cultura do senhor Wilson Witzel a posteriori o governador Wilson Witzel foi caçado foi empichado a senhora é testemunha ocular da história e esse cidadão deixou de ser secretário porque o chefe foi empichado mas me lembro bem sobre já que estamos chegando o momento lá no início de 20 sobre patrocínio de carnaval lá na Sapucaí patrocínio de escola de samba patrocínio de camarote do governador etc etc então eu acho que esse projeto ficou velho ficou inoportuno mas já que a senhora está botando para votar coerente com a linha que pratico aqui eu me abstenho em relação a esse voto pela bancada né deputado a bancada senhora presidente em relação a minha bancada eu sempre sugiro o voto essa não é uma questão fechada eu estou sugerindo o voto questão fechada são aquelas questões de princípios de caráter ideológico mas medalha cada um age segundo a sua consciência etc quando é a gente prepara as sugestões de votação quando é para votar favorável está escrito na pauta de votação que a gente entrega a todos quando é eu vou me abster eu vou votar contrário eu não sugiro voto nenhum o voto do doutor Luiz Paulo é contrário a deputada Marta Rocha contrário abstenção deputado Luiz Cláudio porque eles já tinham levantado a mão voto contrário deputado Munir voto contrário deputado Cláudio Caiado contrário abstenção a favor perdão eu achei que vocês estavam votando o contrário então chamando os trabalhos deputado Luiz Cláudio favorável deputado Carlos Caiado favorável vou registrar só o contrário quem é o voto contrário ou abstenção a senhora está trocando Luiz Paulo com Luiz Cláudio é Luiz Cláudio Luiz Paulo votou pela abstenção abstenção é que o Luiz Cláudio tinha levantado eu achei que era contrário e abstenção também que ele levantou logo em seguida quem vota contrário abstenção então vamos lá a deputada Renata que já estava aqui eu vou colher os demais senhora presidenta por favor consignar abstenção da bancada do pessoal obrigada abstenção da bancada do pessoal deputada Élica Takimoto abstenção da bancada do PT deputada Marta Rocha abstenção deputado Munir abstenção quem mais abstenção já foi a bancada né quero consignar a deputada Dani Balbi e consignar o meu voto também abstenção anuncio projeto de resolução número 976 de 2022 de autoria deputada enfermeira Regiane que concede prêmio cidadania direitos e respeito à diversidade Ludmila Oliveira da Silva parecida da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Sérgio Fernandes em discussão não havendo quem queira discutir para discutir deputado Alain isso na semana passada senhora presidente o deputado Luiz Paulo foi muito feliz aqui ao dizer que essas indicações de honrarias da casa deveria ser de maneira personalíssima de cada parlamentar e aqui eu estou dizendo isso por quê porque como representante do povo como somos apesar de respeitando a deputada que observou essa honraria eu não sei se a dona Maria ou o seu José que está em casa se estivéssemos numa democracia plena onde as pessoas pudessem decidir se estando todos aqui reunidos se eles concederiam essa honraria e aqui eu trago eu trago essa reflexão por um motivo a cidadã que está sendo está sendo proposta aqui o recebimento ela tem duas obras interessantíssimas né na sua canção eu já vou pedir aqui inicialmente com todo respeito a casa né ao decoro porque eu queria destacar aqui na em duas letras das suas canções dois trechos aqui pra que o público né pra que as pessoas que estão em casa nos assistindo pra que as pessoas vejam se elas se identificam com isso uma delas chama-se verdinha e a letra diz o seguinte eu fiz um pé lá no meu quintal tô vendendo a grama da verdinha um real eu fiz um pé lá no meu quintal tô vendendo a grama da verdinha um real caralho eu tô vendendo tudo girando eu tô vendo tudo girando vou tacar fogo em mais um só pra não ficar maluca fiquei loucona chapadona só com a marola da joana fiquei loucona chapadona só com a marola da joana ainda tem mais uma nobre presidente chama-se socadona é interessante esse título né socadona diz o seguinte tá liberada vem cá novinha toda safadinha tu ouve esse som e já fica molhadona dá uma sentada sentada braba dá uma sentada sentada braba toma toma só sentadona toma toma só socadona queria dizer também que tá previsto é isso é crime o primeiro trecho que nós falamos aqui ela tá fomentando fomentando a venda ilegal de drogas apologia muito obrigado e eu acho que o cidadão que está em casa assistindo tudo isso não se sentiria representado em ver essa cidadã recebendo uma honraria dessa casa que é uma casa que engrandece e nobrece e não deprecia então tá aqui o meu repúdio e o meu voto contrário a essa cidadã registrado consignado voto contrário do deputado Alain boa tarde só pra não dizer que é ato machista alguma coisa a gente tava conversando justamente sobre isso sou uma mulher também aqui presente e não compactuo com essa homenagem que querem fazer com uma mulher que faz apologia às drogas e não valoriza o corpo eu adoro funk adoro dançar mas a gente tem que saber separar as coisas e aqui não tá sendo feito isso então aqui também voto contrário registrado voto contrário da deputada Índia voto contrário do deputado Daniel Liberon abstenção seria bom vamos fazer o seguinte procedimento aqui os votos por abstenção vou colher os votos por abstenção fica mais fácil deputado Daniel Liberon deputado Fred Pacheco deputado Célia Jordão Cláudio Caiado Luiz Cláudio abstenção do deputado Samuel Malafaia do deputado Rossi do deputado Filipinho pode ser assim tem Jorge Felipe Neto Filipinho do deputado Tandi ó tô aprendendo rápido hein deputado Galhaço também abstenção não deputado Carlos Macedo abstenção do deputado Renato Machado abstenção do deputado Marcos Arthur Monteiro deputado Ratinho abstenção deputado o Tiago Rangel Tiago Rangel quem é contrário ao projeto presidente gostaria de conseguir dar meu voto contrário a esse tipo de honraria apesar adoro funk adoro curtir a noite sou dono de casa noturna mas não compactuo com esse tipo de pseudo artistas que usa a influência que tem para entrar na mente dos jovens e incentivar ao uso de drogas no nosso estado então estou consignando meu voto contrário a deputada Índia também é contrário e o deputado Alain Lopes o deputado o deputado Carlos Macedo é contrário e aí eu queria aproveitar porque eu também estou sentada aqui mas eu também voto meu voto consignar eu sou eu acho que medalha também como um da mesma posição do deputado Luiz Paulo deveria nem passar pelo plenário enfim mas como é do mérito legislativo é preciso passar mas eu quero é a primeira vez indo para o meu terceiro mandato que eu vou votar contra um projeto porque eu sou mulher e eu repudio também atos da pessoa não de quem está ofertando a medalha que é a deputada enfermeira Regiane que foi parlamentar aqui conosco na legislatura passada eu gosto muito mas essas canções muito me irrita porque estimula mal a juventude a nossa juventude que está sendo destruída então eu quero conseguir dar o meu voto pela primeira vez contrário deputado Munir abstenção deputado presidente boa tarde boa tarde quero aqui como vice-líder do partido do PL eu quero aqui encaminhar a votação contrária a essa matéria quero aqui inclusive pedir para os nossos colegas que até aqui se abstiveram com relação à matéria gostaria eu sei que o voto claro isso aqui é democracia a gente tem que respeitar o voto de todos mas também até agora não está proibido pedir voto de ninguém então eu quero pedir aqui aos colegas que se abstiveram nessa matéria que reconsiderem o seu voto e voto o contrário para a matéria ser rejeitada até porque quem coloca o pé em cima do muro tia Ju quem fica em cima do muro não vai conseguir nunca botar os pés no chão entendeu é um absurdo o trabalho dessa menina faz apologia às drogas deputado só não interrompendo é uma desvalorização as mulheres então vamos votar contra gente o voto só um minutinho deputado o voto contrário a abstenção pela rejeição pela manutenção abstenção são legítimos de cada parlamentar então eu não posso interferir no voto de cada deputado eu estou colhendo aqui os votos já colhi da abstenção o voto Samuel Marafaia já que está tão polêmico esse assunto vamos logo acabar com o assunto verificação verificação é eu não posso sugerir mais os deputados então no painel agora sim verificação perfeito do projeto de resolução 976 de 2022 verificação só um minutinho atenção senhores e senhoras deputadas estamos em processo de votação consulte o Marquinhos não vou entrar no mérito desse debate a iniciativa não é minha mas a votação já tinha acontecido vossa excelência estava colhendo os votos contrários não tinha eu não tinha cantado vossa excelência estava colhendo os votos contrários eu não tinha anunciado o resultado não se vossa excelência quiser fazer então um procedimento em que agora enquanto se criam os votos em contrário ainda se pode pedir verificação para mim não tem problema nenhum eu só quero que os entendimentos caibam sempre para os dois lados deputado Serginho estava observando só um minutinho deputado Serginho eu não eu não tinha iniciado o procedimento de votação ainda eu não tinha anunciado em votação estava em discussão os deputados começaram a declarar voto e foram declarando o voto então eu não tinha concluído o processo de votação a maioria votou pela abstenção a única coisa que o deputado Samuel pediu como começou a ficar muito polêmico é para que registre quem vai ser a abstenção está ali no quadro ainda estava em processo de ir colhendo o voto de cada deputado então eu não anunciei é só cada deputado que votou pela abstenção vota pela abstenção aqui a gente tinha consignado alguns votos contrários e o restante concluiu se favorava então é só ir até o painel porque o processo de votação não tinha sido concluído estamos em processo de votação senhores e senhoras deputadas por favor se tiver também no gabinete quem estiver no gabinete online entrar no sistema para votar a matéria o projeto de resolução 976 de 22 presidente eu vou deixar muito claro aqui para os meus colegas também o meu voto é não mas vai muito pelo simples critério é de não importa se ela apoia a ou b não é um voto ideológico não é muito pelo contrário é um voto que eu quero dar essa medalha uma relevância de fato há quem fez algum fato relevante para o Rio de Janeiro para o movimento eu fui produtor de eventos durante alguns anos tenho vários amigos famosos que tem projetos sociais maravilhosos como em São Paulo a gente tem o Instituto Neymar como um instituto referência e eu não tenho nada absolutamente nada contra a Ludmilla acho até que ela é uma cantora que representa sim dentro de uma comunidade muitas pessoas adoram a Ludmilla e fica aqui quem sabe minha ideia uma sugestão não só para ela mas para todos é que possam fazer mais coisas pela sua comunidade que ela deixasse de vender a verdinha a um real e fazer apologia a isso e sim talvez no quintal dela ela pudesse fazer um projeto social relevante de acordo com a visibilidade que ela leva para os jovens então vou deixar bem claro que o meu critério vai ser sempre de pessoas que fazem coisas relevantes de fato que impactam na sua comunidade eu não vejo uma matéria dessa mulher voltando na comunidade voltando nas raízes dela levando de fato cultura levando oportunidades nunca vi ela interessada num projeto social nunca vi ela engajada numa causa do tipo eu não vi e se ela tiver eu acho que ela pode fazer muito pela comunidade dela podia representar demais a comunidade dela mas não é mandando comprar a verdinha a um real e andando de carro importado e não olhando de fato para as raízes dela que ela vai conquistar essa medalha e o meu voto então o meu voto é não e espero que vários artistas independente de ser de esquerda ou de direita possam propor projetos eu na comissão de cultura que vou ter essa honra de estar lá vou cobrar isso dos meus companheiros e colegas deputados estamos juntos muito obrigado mais uma vez muito obrigado presidente obrigado a todos meus colegas e o meu eleitor que sinta representado queria esclarecer aqui meu posicionamento enquanto presidindo essa sessão foi percebido muita abstenção alguns votos sim e nenhuma declaração do voto não o deputado Samuel Malafaia pediu a verificação que é legítima e o que eu estou fazendo é trazer uma decisão transparente democrática porque como que eu vou dar o voto vou declarar aprovado um voto com tanta abstenção abstenção e não então a gente precisa para dar transparência para que não haja dúvida que os senhores e senhoras deputadas a pedido do deputado Samuel Malafaia que tem toda autonomia qualquer deputado pediu a verificação e a gente precisa registrar e consignar quem vai votar sim quem vai votar não e quem vai se abster presidenta tia Ju deputado Léo Vieira presidente queria consignar meu voto contrário não estou conseguindo votar pela web não está conseguindo atenção assessoria de a web consignar meu voto contrário como é que eu vou orientar o deputado aqui agora na sessão uma seta amarela em cima de onde da tela eu sei mas eu estou fazendo mas não está indo está fazendo não está dando certo tem outro deputado também que também está reclamando que Ratinho também não está conseguindo pediu para resetar o aparelho o deputado Léo está aqui declarando seu voto contrário ou abstenção deputado Léo mas aí como foi pedido verificação vai ter que votar no painel ou no sistema minha amiga mas eu estou votando verbalizando deputado Léo sai do sistema e entra novamente ver se a senhora consegue mas o meu voto verbalizado ele não vota ele não computa isso não tenho como porque está em verificar se foi pedido verificação está no sistema e aí eu não consigo eu consigo dizer que vossa excelência é contrária à matéria mas aí eu não consigo consignar o seu voto aqui deputado Léo deputado Léo Vieira a presidência vai proceder a primeira chamada pela ordem pela ordem senhora presidenta pela ordem deputada Renata senhora presidenta muito importante acho que o debate aqui trazido pelos colegas é sim pertinente a matéria não é nem de minha autoria mas entendo que estamos aqui falando de uma das expressões do funk carioca que é a Ludmilla a gente respeita o trabalho da Ludmilla e entende também senhora presidente o funk como uma expressão de uma realidade nua e crua das favelas do Rio de Janeiro é importante lembrar aqui o MC Leonardo que tem o rap das armas que fala inclusive de diversas armas que muitos dos companheiros e companheiras que aqui defendem o uso de armas eles falam exatamente das armas que tem em espaços que infelizmente apesar do Estado é criminalizado inclusive porque essas armas chegam nas favelas e periferias e portanto não somos nós que devemos aqui julgar toda uma favela e uma periferia pelo nível de armas que chegam nessa favela e o MC Leonardo sempre me provocou uma coisa que era dizer hoje o MC reporta uma realidade das favelas e da periferia ele é um agente comunicador também dessa realidade e que portanto quando a gente vê no Jornal Nacional ou em qualquer outro jornal jornalistas reportando essas realidades de muitas vezes de violência realidades muitas vezes que a gente vê a reprodução da criminalização da pobreza das pessoas pretas da miséria da favela e da periferia então nesse sentido reforçar aqui o quanto que é importante a gente não criminalizar o funk reconhecer sim a artista que a Ludmilla é e dizer aqui eu acho que foi provocado por um dos deputados qual projeto social que a Ludmilla faz parte e ela faz sim parte de vários projetos sociais um deles é o grupo Viver a Dança do Morro da Casa Branca então é importante dizer que sim Ludmilla tem trabalhos em favelas e periferias acho que a gente está aqui inclusive num espaço democrático onde cada um tem o seu direito de colocar os seus compromissos e interesses também com cada uma do público que atende mas é evidente também que essa a Ludmilla é uma militante ativa contra o racismo e contra a LGBTfobia então é importante dizer também que Ludmilla traz em seu corpo na sua luta a possibilidade de existência e resistência de uma mulher preta pobre bissexual que vem na favela e da periferia e que usa a cultura para expressar às vezes expressar coisas que é de cotidiano de uma favela que muitos de nós gostaríamos que pudéssemos contar outra história sobre a favela mas infelizmente essas histórias são contadas e muitas vezes o protagonista de contar essas histórias não são da favela não são da periferia e não conhece essa realidade então senhora presidenta só para reforçar aqui a bancada do pessoal votou favorável estamos em votação presidente deputado só um minuto a deputada pediu orientação de bancada e ela está encaminhando o voto encaminhamento de voto votação mas ela está orientando ela está orientando o voto da bancada e aí vossa excelência está interrompendo e não pode aí eu tenho que tomar decisão nem de lado A e B ela está orientando o voto de bancada e na orientação de voto de bancada qualquer um que orientar o voto pode argumentar porque está pedindo essa orientação de voto então a deputada já pedi para ela concluir a sua orientação mas ela não está discutindo ela está orientando o seu voto de bancada e aí se vossa excelência pedir para orientar também o seu voto de bancada eu também darei peço que conclua deputada até mesmo que eu tenho que mostrar aqui porque que eu tomei a posição de acatar o pedido de verificação do deputado Samuel Malafaia exatamente assim como já fizeram outros deputados inclusive do partido do deputado que me interrompeu também só declararam voto exatamente no momento da votação então que possamos ter aqui posicionamentos equânimes quanto aos direitos de deputados e deputadas eleitos para essa casa então nesse sentido senhora presidenta encaminhando o voto da bancada do pessoal favorável a artista que é sim uma mulher preta de favela e periferia bissexual e que hoje é uma referência na luta contra o racismo contra a LGBTfobia merece sim um reconhecimento dessa casa e acho lamentável que tentem criminalizar a Ludmilla Ludmilla estamos juntos a Ludmilla mandou avisar que racista machista LGBTfóbicos não passarão para encaminhar o voto pela bancada do PL para encaminhar o voto deputado Márcio Glauberto então primeiramente pela bancada deputado não sim 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 autorizada ali pelo líder da bancada foi autorizado é muito obrigado eu só gostaria de fazer então a contextualização é do meu pedido de questão de ordem que não pôde ser atendido eu compreendo né mas apesar disso eu continuo achando continuo afirmando continuo afirmando que foi muito mais do que uma orientação que nós acabamos de ouvir agora né por outro lado ninguém está criminalizando a Ludmilla não existe essa tipificação penal para o que está acontecendo dentro do plenário neste momento então não há criminalização nenhuma aqui o que existe assim como a deputada que me antecedeu falou é uma equanimidade de votos aqui todos os deputados têm direito a votarem em quem bem entenderem nas matérias que assim acharem conveniente e adequado então os deputados de maneira equânime né eles estão discordando desta premiação isso já aconteceu comigo já aconteceu com outros e eu acho que a deputada se ainda não está familiarizada com o regimento interno com a forma como nós votamos deveria fazer isso urgentemente terceiro ponto para finalizar eu gostaria de dizer de forma categórica que a votação da bancada do PL é contrária a esta premiação muito obrigado senhora presidente obrigado deputado para encaminhar pela bancada do PT a deputada Verônica Lima agradecer a minha líder Erika Takemoto que é a líder do PT que ela me permitiu vir aqui encaminhar pela bancada do PT nós evidentemente que está pacificado aqui e entre nós que evidente os parlamentares têm a liberdade de votar conforme sua consciência seu entendimento político ideológico e é isso vai votar contra vai votar a favor tem gente que gosta da Ludmilla tem gente que detesta tem gente que até gosta mas entende que ela não merece essa honraria que está sendo votada na Assembleia Legislativa mas nós do PT gostamos da Ludmilla gostamos da artista Ludmilla quero deixar absolutamente claro que por exemplo no meu caso num curto apologia a nenhum tipo de crime e não acredito que os companheiros e companheiras que estão votando favoráveis a essa honraria para Ludmilla também estejam com a intenção de fazer apologia a qualquer tipo de crime que seja praticado a deputada Renata do PSOL colocou muito bem a Ludmilla ela manifesta expressa no seu cotidiano na sua arte aquilo que acontece no cotidiano das periferias do Brasil inteiro e dentro das favelas e evidentemente que não é por parte dos colegas que aqui nos antecederam os colegas estão cheios de razão dentro da sua razão da sua ótica e da sua perspectiva mas a verdade é que quando a Ludmilla toca todo mundo balança todo mundo dança não dança todo mundo dança e garanto os eleitores de muitos deputados e deputadas que estão aqui gostam da Ludmilla a juventude gosta da Ludmilla também já foi colocado aqui que Ludmilla expressa não é no seu cotidiano com o seu corpo muitas das opressões que nós negros negras LGBTQIA+, enfrentamos na sociedade brasileira e evidentemente que aí vai ter muita gente que não vai querer e não vai aceitar e não vai compreender o nosso voto favorável na tarde de hoje mas a gente compreende que ela representa muito ela é uma artista reconhecida no Brasil e internacionalmente e aí é evidente que se pegar um recorte de uma música e tentar trabalhar isso como uma verdade absoluta tentar reduzir a artista Ludmilla a um trecho da música que ela toca nas rádios e esse trecho eu quero dizer que eu também não concordo mas como eu acho que a Ludmilla não é só um trecho de uma música que eu não concordo eu acho que ela é muito mais do que isso ela é uma jovem negra batalhadora que teve que lutar muito com muito talento para chegar onde ela chegou e ela é reconhecida no Brasil internacionalmente ganhou prêmios muito importantes que servem como referência para muitas meninas negras que não veem um caminho então por isso que na tarde de hoje o partido dos trabalhadores sua bancada vai votar respeitando quem não gosta da Ludmilla quem não curte o som da Ludmilla quem entende que ela não representa tem todo o direito de fazê-lo nós achamos que a Ludmilla merece essa honraria quero dizer que aqui na Assembleia Legislativa já teve muita gente que ganhou honrarias como essa e que não merecia e que depois isso ficou absolutamente claro não é? então não vai ser a nossa artista preta periférica de referência que não vai merecer de nós essa honraria tão importante então para todos que estão acompanhando o nosso trabalho a bancada do PT é a favor da Ludmilla receber essa honraria tão importante porque ela nos representa e aquele recorte da música com o qual nós não concordamos nós não concordamos mas Ludmilla não é só um trecho de uma música ela é muito mais do que isso deputado Luiz Paulo eu sou defensor da tese e eu e deputada Marta Rocha vamos apresentar um projeto de resolução para que qualquer condecoração seja a única responsabilidade de quem o dá porque eu tenho desde o final do ano passado na maioria dessas condecorações eu tenho votado pela abstenção e era a minha tendência inicial aqui já que no primeiro voto que dei em relação a outra homenagem não do mesmo tipo eu me abstive nesse caso específico senhora presidente depois de ouvir diversas ponderações de diversos os lados e de confessar a vossa excelência que eu não acompanho profundamente essa modalidade de música o rap mas acho que toda música é boa desde que gostemos reflita ela muitas vezes duras realidades também chamei a memória aqui que a Ludmilla fez o show da virada do ano e fez uma belíssima apresentação e esse show da virada do ano assisti na televisão na minha casa não estava lá eu na avenida atlântica e achei que é uma cantora que faz a sua arte com muitos méritos e ainda foi colocada aqui que ela também trava a luta contra qualquer tipo de preconceito somente isso já valeria a premiação mas além do mais o faz com arte com graça e com testemor então estou votando sim a presidência irá proceder a primeira chamada logo em seguida deputado Fred vossa excelência deputado andrezinho siciliano deputado brasão deputado carlos minck deputado deputada dan perdão deputado dionísio lins ao deputado carlos carlos já votou deputado andrezinho já votou deputado dionísio lins deputado doutor deudalto deputado elton cristo deputado felipe soares deputado deputada franciane mota deputada gisele monteiro deputado deputada lucinha deputado marcio canela deputado rosenberg reis deputado sérgio fernandes deputado valdo seaza deputado valdeci da saúde deputado vinícius cozolino a presidência irá proceder a segunda chamada deputado brasão deputado dionísio lins deputado doutor deudalto deputado elton cristo deputado felipe soares deputado deputada franciane mota deputada gisele monteiro deputada lucinha deputado marcio canela deputado rosenberg reis deputado valseaza deputado valdeci da saúde deputado vinícius cozolino a presidência irá proclamar o resultado votaram 17 sim 24 não 13 abstenções a proposta foi rejeitada e vai ao arquivo pelo que a gente estava consignando aqui não tinha como eu ter o parâmetro dessa votação porque começou uma quantitativa de abstenção mas os sims também não apareciam por isso a presidência acatou o pedido do deputado Samuel Alafaia e fez aqui a votação transparente e a matéria foi rejeitada deputado para declarar a senhora presidente o deputado primeiro o deputado Fred Pacheco logo depois o deputado Iuri deputado Iuri e logo em seguida o deputado Presidenta Tiaju e todos os amigos deputados eu declarei meu voto não e eu queria deixar bem claro pegando também a observação da nobre deputada Verônica Lima e também um incentivador da cultura eu também além de ser um entusiasta do direito porque me formei em direito eu sou compositor então eu escrevo canções e uma coisa que eu aprendi é que as palavras tem poder as palavras são importantes quando usadas da maneira correta para atingir os corações para mudar as perspectivas para dizer ao outro o que você sente para dizer ao outro o que você deseja e até mesmo para fazer o outro mudar de opinião quando você tem algo a dizer e normalmente quando você fala os outros ouvem então com toda a vênia minha querida deputada Verônica eu digo que sim um trecho de uma canção diz muito e pode fazer uma mudança muito significativa naquele que acompanha com muita com muito carinho a declaração de um artista então quando alguém incentiva o uso de uma droga do álcool excessivo ou de algo que de fato mata alguém nós eu como pai como parlamentar como alguém que visa defender a vida não posso achar que mesmo acreditando que talvez houvesse uma boa intenção daquela artista e aqui não quero macular a imagem dela de maneira nenhuma acho que Ludmilla tem a grande chance de fazer diferença no mundo e talvez em muitos momentos o faça por ser mulher negra LGBT que ia mais e pode defender as suas bandeiras os seus direitos e tem todo o direito de fazê-lo mas aqui há eu preciso dizer de maneira muito clara este incentivo mesmo que em uma canção macula no meu coração e no meu desejo a vontade de lhe dar uma encomenda tão importante que é a medalha tiradentes porque uma jovem um jovem que através desta canção seja incentivado a fazer uso de drogas ou qualquer coisa do gênero para mim já é suficiente para que ela não receba esta medalha e eu diria isto a ela utilize o mecanismo o canal este poder que você tem Ludmilla para fazer o bem para transformar corações para mudar a realidade das vidas das pessoas e sim o faça não só nos gestos mas sobretudo na canção porque é ali que vai fazer é nesta canção é esta canção que o jovem abre seis horas da manhã enquanto vai preparar o seu alimento enquanto vai preparar para pegar o seu transporte enquanto vai para a escola é ali que ele vai ouvir processar e talvez dizer por que eu não posso fazer o mesmo por que eu não posso então fazer se ela que eu acredito que eu confio que eu acho tão bonito por que eu não posso fazer isso e levado talvez por ignorância acatará aquela sugestão por isso eu acho que nós temos que tomar conta das palavras se hoje eu usasse aqui este microfone para falar mal de alguém eu seria punido eu faltaria com decoro porque palavras presidente tem poder e nós então precisamos tomar cuidado com elas assim como eu quando escrevo uma canção eu tenho intenção de tocar o coração de alguém porque as palavras não podem ser jogadas ao vento elas precisam ser transformadas em obras foi assim que aprendi com o mestre Jesus Cristo então que nós possamos então hoje fazer valer a nossa voz de verdade e fazer com que as palavras tenham o poder de transformar vidas e não de destruir as vidas por isso o meu voto é não deputado Fred logo em seguida deputado dizer que a pessoa da Ludmilla ficamos felizes sabemos a história dela de onde ela sucedeu como alguns deputados deixaram claro votando não não contra a artista Ludmilla mas eu também comungo da mesma forma porque na música fica muito complicado eu ter um filho de 15 anos dizer para ele que uma pessoa referência como a Ludmilla não está incentivando ele a cultivar maconha no seu quintal eu acho que as letras deveriam ser mais claras na minha concepção de educadora olha isso é o que acontece no dia a dia da favela é isso que os jovens são induzidos no dia a dia da favela uma mensagem mais direta porque eu ouço direto independente da minha questão ideológica jovens confundirem porque ouvem a canção e acham que o artista o está incentivando e estimulando a fazer aquilo quando ele está retratando a realidade a juventude a adolescência principalmente não consegue ter parâmetros de avaliação do que a realidade da favela a não ser que ele conviva diariamente com aquela realidade mas alguns já conviveram um pouco já saíram então acho que a letra da música a música é um instrumento fortíssimo e ela precisa dizer é isso que nós eu já vivi na minha pele vive a juventude preta e pobre vive dentro da favela deputado Yuri senhora presidente eu queria colocar aqui em respeito ao posicionamento de cada parlamentar isso não é o objeto do nosso debate mas que a arte imita a vida e a vida imita a arte e não somos nós parlamentares que vamos dizer como um artista deve ou não falar sobre determinado assunto se a gente se posicionar aqui de forma subjetiva nós vamos acabar reduzindo a história de figuras importantes para o estado do Rio de Janeiro como é o caso da Ludmilla já foi falado aqui o que ela representa principalmente para as meninas pretas para o povo favelado para um setor do funk da cultura que é desvalorizado a todo tempo e a gente acaba perdendo o foco de entender toda a contribuição que ela dá para além da análise subjetiva de uma música dela e aí eu poderia questionar os meus colegas perguntando Beatles escreveu Lucy in the Sky with Diamonds era uma analogia ao LSD naquele momento uma droga muito utilizada inclusive por membros ali daquela banda isso fez com que a rainha Elizabeth então rainha da Inglaterra deixasse de conceder o título de Sir a Paul McCartney não porque a contribuição para a música para a história da cultura mundial dos Beatles era muito maior do que uma música que subjetivamente parece fazer analogia ao uso de drogas na verdade quando a gente trata algo como analogia apologia deveria então na música estar dizendo assim use droga use droga use droga não é isso que ela está falando pelo contrário nenhum de nós vai defender isso nenhum de nós aqui vai ir contra a lei no parlamento fluminense e quero dizer que inclusive essa discussão não pode ser feita numa ótica meramente ideológica porque numa pesquisa rápida vou até aproveitar que o deputado Tiago Aliasso está aqui que eu sei que é uma pessoa que se importa com projetos sociais e citou isso o próprio governador do estado que a maioria aqui é da base do governo recebeu a Ludmilla no Palácio da Guanabara para falar sobre projetos sociais está aqui na imprensa com o desejo de auxiliar músicos das favelas Ludmilla apresenta projeto social para o governador do Rio então Cláudio Castro acompanhado aqui da Ludmilla no Palácio da Guanabara no início do ano passado ou seja dei essa volta toda fui na Inglaterra voltei para cá para dizer o seguinte a Ludmilla é muito maior a contribuição da música da Ludmilla é muito maior do que uma breve análise sobre uma faixa de um CD ou de um aplicativo de música que ela trouxe e a gente aqui entrou numa discussão subjetiva então fico triste que o Parlamento Fluminense a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não possa conceder uma homenagem tão importante a uma figura que mobiliza milhões de jovens no Brasil inclusive no estrangeiro e que representa muito da realidade como eu disse a arte imita a vida a vida imita a arte e a gente não pode em nenhum momento punir artistas por falar aquilo que eles estão vivendo então saio daqui triste mas espero que numa próxima oportunidade a gente possa votar como deve ser votado esse tipo de premiação em respeito a obra e a história como um todo dessas profissionais dessas artistas obrigado com certeza deputado deputado Rodrigo Amorim primeiro logo ele vai pode passar você bem breve por gentileza Yuri a gente até conversou outro dia sobre a importância do artista e o projeto social que ele executa e desempenha se eu estou sendo criterioso nisso é porque eu sei também assim como a Renata falou o tamanho da Ludmilla o que ela representa numa comunidade então a gente tem amigos em comum fora da casa que é o Vinícius Júnior que é um amigo meu que tem um instituto fantástico então e ele foi por conta própria então eu quero cobrar desses artistas eu acho que a gente aqui não está no The Voice que vai virar cadeira se gosta ou não da música e se vai ficar ou não com o cantor por ele ser branco, índio, negro não importa o que ele propôs ao Estado para ele para ser concedido essa medalha e eu quero que daqui a um ano eu esteja condecorando a Ludmilla num projeto social dela no Instituto Ludmilla que ela possa invadir diversas comunidades da cultura fã que eu tenho diversos amigos da cultura fã como o Buchecha que é um cara incrível um cara que respeita que prega muito esse amadurecimento do artista perante a comunidade porque ela na comunidade é Deus da comunidade dela e por ela ser essa deusa da comunidade dela ela tem que obrigação e um critério muito maior do que apoiar um ou dois projetos sociais porque também tem milhões de marcas que investem nesses projetos eu acho que ela tem potencial muito para fazer para quem sabe um dia a gente esteja aqui batendo palma por todos os projetos sociais é isso que eu vou cobrar para ter o meu voto nessa medalha estou chegando na casa agora não sei se existe alguma regra ou não para isso eu vou votar de acordo com o que eu acho certo e o que o tamanho a dimensão desse artista tem potencial com certeza como você citou Beatles eu não estou aqui para comparar Ludmilla ou Beatles e por falar em Ludmilla eu gosto do som da Ludmilla também concordo só que para ter uma honraria dessa a gente tem que de fato estar fazendo um projeto à altura do seu tamanho na sua comunidade no que você representa assim como é o Neymar e Santos o Vinícius Júnior em São Gonçalo diversos artistas aqui menores projeto Irmãos do Quilombo em São Gonçalo de um amigo meu diversos projetos como foi o Nós do Morro com vários amigos meus do Vidigal sendo revelados que estão comigo inclusive trabalhando comigo nessa parte cultural que eu aprendi muito no Nós do Morro posso não ter uma cara de pessoa que frequenta comunidade ter uma cara de playboy mas pode ter certeza que muito muito que eu aprendi na minha vida foi convivendo com pessoas como os meus amigos do Nós do Morro como os meus amigos de comunidade e que estão lá abandonado com um projeto social parado que me liga fala e aí cara você pode me ajudar então é isso que eu quero cobrar de dizer que eu estou disposto a trabalhar isso e deixar claro que esse é o meu critério não importa a música a letra concordo com você acho que a gente não pode parafrasear uma música dela para julgar o tamanho da artista mas que eu Tiago Galhaço vou cobrar projetos sociais de artistas que tem essa dimensão obrigado deputado Rodrigo Amorim deputado Felipe Pobel presidente concordo com o deputado Luiz Paulo em relação a esse tipo de homenagem tem que ser personalíssima senão a gente vai ficar toda vez nessa discussão eu não poderia passar longe de debater de falar dos meus pares que me antecederam aqui o deputado do Pissol falou da Inglaterra a rainha da Inglaterra Bitos nós estamos falando do Brasil Rio de Janeiro Alerj onde nós fomos chancelados tutelados pelo povo para estar aqui agora se algum deputado propor homenagem ao Bitos eu vou votar contra vou votar contra eu vou votar contra então acho que palavra tem poder ela é uma influenciadora grande e a partir do momento que ela incentiva ao uso ou consumo de drogas ela está entrando na casa de cada um de nós aqui influenciando uma criança que hoje a diversão das crianças acabaram aquelas brincadeiras das ruas as crianças tem acesso fácil pela internet tem acesso ao que os artistas postam e ela posta apologia ela posta o incentivo ao uso de drogas eu não quero isso para minha família eu não fico assustado da bancada do PSOL defendê-la até porque o líder eterno deles é o Marcelo Frouxo o maconheiro que defende a liberação das drogas aí ele vai me pegar uma foto do governador autoridade máxima do estado com a Ludmilla eu estou aqui pegando a foto do líder dele Marcelo Frouxo está ele entre Polegar Tuxinha Isaia do Borel e Mr. M só gente boa né só traficante porra maconheiro vagabundo ladrão porra ele está de brincadeira porra está de brincadeira agora enquanto eu estiver aqui no parlamento como eu disse aqui chancelado tutelado pelo povo eleito eu vou defender a população de bem do estado do Rio de Janeiro eu deixei claro aqui que eu gosto de funk danço funk sou dono de casa noturna mas lá não toca esse tipo de música porra que eu não deixo apologia às drogas não vai tocar nunca não vai tocar então presidente fica aqui o meu repúdio deputado Rodrigo Amorim que desde 2018 quando nós ganhamos as eleições juntos nós falamos que a esquerda ia ter dias difíceis aqui dentro e vamos continuar combatendo esse tipo de prática da esquerda dentro do parlamento muito obrigado presidente deputado Rodrigo Amorim logo em seguida deputada Dani Balbi senhora presidente aproveitar essa discussão para de forma muito clara muito serena me dirigir aqui as pessoas que nos assistem pela TV Alerj as galerias dessa casa logo nesse momento que estamos iniciando as discussões nessa legislatura é fundamental que você que nos assiste possa distinguir exatamente o que cada um defende nessa casa é comum nos parlamentos que existam as bancadas temáticas que defendam determinado segmento determinada pauta e aqui mais uma vez se evidencia a bancada da droga bancada da droga senhora presidente e falo porque que são os deputados do partido muitos deles que utilizam a folha de maconha como adorno das suas propagandas eleitorais e aqui do próprio partido que tem a incongruência personificada no próprio nome que é o partido que defende por mais paradoxal que possa ser o socialismo e a liberdade como se fosse algo que fosse crível possível no universo de ser conjugado socialismo e liberdade são temas absolutamente antagônicos e eles defendem ao mesmo tempo pasmem socialismo e liberdade são esses deputados desse partido vereadores Brasil afora que utilizam a folha de maconha como adorno como símbolo da sua propaganda eleitoral são parlamentares desse partido que defendem as famigeradas marchas da maconha Brasil afora agora senhora presidente faço aqui de forma clara e objetiva muitos deputados e deputadas desse partido defendem e glamourizam por exemplo a vida na favela todo o respeito de todo o parlamentar dessa casa a todo cidadão fluminense que vive numa favela agora querer glamourizar a vida à margem da sociedade muitas vezes sem condições básicas de saneamento de saúde me parece contraditório e conveniente como disse a deputada que nos antecedeu tirar um recorte do que está sendo discutido no caso em tela um trecho de uma música que eu vou falar a respeito mas tirar um recorte quando na verdade eles também se calam e se silenciam muitas vezes quando questões gravíssimas acontecem dentro da favela eu dou um exemplo deputado há dois anos atrás tem uma deputada nessa casa que se diz a defensora da favela da maré e aí na favela da maré um avô foi atropelado por um ganso um marginal um traficante de drogas numa moto roubada foi atropelado com sua neta no colo eu não sei nem se a menina morreu se o senhor morreu mas eu escutei um silêncio sepulcral aqui nesse plenário nenhum deputado que faz a pauta nenhum veio a essa tribuna falar em defesa da família do avô que foi brutalmente atropelado que tem os direitos das mulheres que se dizem defensores deputado Ottoni se dizem aqui defensores das mulheres mas eu só escuto o silêncio quando eu vejo um traficante de droga tirando o cabelo de uma jovem negra favelada com faca isso não é uma ou duas vezes não são muitos e muitos vídeos circulando por aí em favelas do Rio de Janeiro de jovens que são afrontadas pelo tráfico de droga as mesmas mulheres negras que eles dizem defender as mesmas pessoas moradoras de favela que eles dizem defender mas só silêncio ninguém se insurge deputado contra um traficante violando direitos humanos agora eu tenho a petulância de ouvir aqui eles tem a petulância de nos dizer aqui e a gente tem que ouvir dizendo ora estão fazendo juízo de valor em torno de um trecho da música semana passada estava julgando aqui para concluir senhora presidente o projeto de medalha tiradentes tal qual a gente está avaliando nesse momento sobre homenageando o DJ Malboro sobre o mesmo tema o movimento funk dentro das favelas ele que foi o precursor do movimento funk antes de proibidão antes de apologia ao crime dentro do funk e aí todos vieram vociferando aqui dizendo que o homenageado não poderia fazer juiz aquela homenagem porque respondia há anos atrás sobre uma determinada acusação lá e aí eu fui pesquisar essa acusação ela já está superada já foi absolvido se eu não me engano o processo arquivado mas foi o suficiente para vociferarem aqui dizendo que ele não fazia juiz aquela homenagem agora eu para concluir senhora presidente faço questão de deixar textualmente aqui o que a gente está discutindo de fato e faço aqui o apelo a você que nos assiste pela TV Alerj veja só presidente estou vendendo a grama verdinha um real para quem não sabe isso é tráfico de drogas vender droga é tráfico de drogas dois fiz um pé no meu quintal estou vendendo grama um real minha avó perguntou que planta é essa meu pai perguntou que planta é essa aí palavrões que aí não merece ser falado aqui eu estou vendo tudo girando sou porra louca mas também sou dedicada um dia eu vou falar a verdade fiz um pé no meu quintal fiquei loucona chapadona com a marola ou seja eu não quero que meus filhos tenham e fica claro lógico que essa 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 cantora ela interfere na vida das pessoas ela é formadora de opinião e deveria ser mais um motivo pelo qual esses falsos moralistas falsos defensores das pessoas marginalizadas deveriam ser serem os primeiros a se insurgirem contra uma influência tão nefasta dentro de uma população carente que infelizmente enxerga o poder paralelo o tempo inteiro dentro de uma favela e ainda tem uma artista consagrada fazendo apologia ao uso a comercialização ao tráfico de drogas aproveito presidente que as comissões já foram instaladas presidente as comissões já foram instaladas tem ofícios do meu gabinete que oficiei a polícia civil para que adotasse os procedimentos legais para averiguar a conduta criminosa dessa cidadã por conta dessa música porque eles tem mania de querer revogar ao seu bel prazer a lei acham que fumar maconha não é crime está tipificado na legislação brasileira fumar maconha é crime muito embora eu sei que muitos usem dá para perceber porque parecem que vem entorpecidos aqui de tanta abobrinha que falam mas fumar maconha é crime presidente eles não podem simplesmente flexibilizar a lei antidrogas como bem entendem então esse parlamento tomou uma medida justa em dar uma surra estreando logo para se acostumarem como é que é massagem Paulo Lombo sem massagem perderam tomaram a surra para dizer que esse parlamento em que pese o resultado recente das eleições no Brasil esse parlamento não reflete o desejo da população de bem de homenagear aquele ou aquela que faz apologia à droga apologia ao crime organizado apologia ao narcotráfico e que ofende ao morador ao cidadão de bem que infelizmente está sujeito a morar num local que não tem nada de glamuroso que merece o nosso respeito mas que deve ser um esforço desse parlamento e não glamurizar mais o que não é adequado para o ser humano como local com falta de saneamento de condições básicas de saúde de educação mas enveredar os esforços inclusive de vossas bancadas federais para que a gente possa investir com dignidade que essas pessoas possam ter uma vida melhor então parabéns ao parlamento que deu uma surra necessária rejeitando essa homenagem em nome do parlamento fluminense para alguém que faz apologia ao tráfico e ao uso de drogas muito obrigado deputada deputada Dani Balbo estava inscrita pode não vai lá deputada as duas Dani mas a Dani já tinha já tinha você vai declarar voto pode declarar não é pela ordem não é que é muito rápido só uma questão de ordem não é nem declaração de voto só um minutinho eu tinha feito um procedimento para suspender pela ordem questão de ordem pela ordem vai poder seria aqui embaixo Dani por gentileza e as discussões eu pedi para todos se inscreverem inclusive estou aqui com o livro sim sim mas o meu não é discussão quem declarou voto e aí as demais inscrição no expediente final que eu vou cantar só mais um projeto que está aqui na pauta que é da deputada Zeidã e aí vou passar para o expediente final tem vários oradores inscritos aqui mas não é sobre a medalha eu queria fazer uma pergunta muito breve que é sobre a publicação das outras CPIs que não tramitarão agora eu tenho uma CPI protocolada eu queria perguntar a mesa havia perguntado anteriormente ao presidente Bacelar que hoje não está aqui soube que está licenciado por questões de saúde mas queria perguntar e deixar essa questão para a mesa quando publicará as demais CPIs mesmo que elas não tramitem agora elas precisam ser publicadas em DO e ainda não foram vou verificar junto ao Marquinho o Marquinho pediu para ir ao banheiro e aí eu vou perguntar a ele para a gente ver ter uma resposta mais fidedigna para passar para a vossa excelência deputada Dani Balbi logo em seguida eu vou cantar o próximo projeto e passamos para o expediente final o livro está aqui mas quem ainda quiser se inscrever poderá se inscrever aqui comigo mesmo deputada Dani Balbi muito rapidamente presidenta queria afirmar que no parlamento fluminense algo que provavelmente é de conhecimento de todas e todos os deputados o Brasil e o estado do Rio de Janeiro sobretudo precisam de investimento investimento público e investimento do setor produtivo hoje algumas centrais sindicais fizeram um ato pedindo a revisão da taxa de juros que está na ordem dos 13,75% pedindo também no bojo da revisão da taxa de juros uma revisão da meta da inflação para que nós possamos ter uma meta mais realista é muito fundamental que no momento de retomada do ciclo de desenvolvimento produtivo no Brasil e principalmente sendo o estado do Rio de Janeiro o estado que mais sofreu com desinvestimento disse aqui na minha fala anterior e repito com desaquecimento industrial e portanto teve um impacto no fluxo do mercado de trabalho que tem uma série de causas históricas é verdade aqui no Rio de Janeiro é importante portanto que neste momento nós possamos essa discussão eu pedi para que fosse escrito no expediente final é porque eu vou precisar sair porque eu tenho a consulta mas aí eu desrespeito a fila aqui da inscrição se eu conceder a vossa excelência essa discussão aqui agora porque tem uns inscritos então estava abrindo só para a declaração de voto e a discussão só ao final porque faltou um projeto para falta só o projeto da deputada Zeidão para cantar eu faço ela mais detalhadamente lá obrigada presidente desculpa a vossa excelência que foi o procedimento que a gente pediu aqui já fiz anuncio em requerimento requerimento número 252 2022 de autoria deputada Zeidão André Siliano Chico Machado que requer a criação da comissão especial para produzir diagnóstico preparar proposta e articular medida que possibilite a reabertura do Cine Clube de Macaé em discussão para discutir uma das autoras deputada Zeidão depois dessa infadônia discussão sobre a questão da medalha para a artista Ludmilla esse projeto de lei é um projeto de lei que visa o investimento de fato na produção artística e na capacitação artista não só para a nossa juventude mas para a nossa classe trabalhadora então nós precisamos não só em Macaé mas no estado do Rio de Janeiro que a gente tenha a formação sim de mais Ludmilas de mais Seu Jorge de mais Tim Maias de mais jovens negros de periferia e jovens pobres se formando e tendo a formação artística que é a formação que acompanha a formação educacional a gente sabe da importância que a gente teve e a quantidade de produção de a cinematográfica realizada durante o governo do presidente Lula na fomentação da produção cultural nacional e aqui no estado do Rio de Janeiro então esse projeto é um projeto que visa uma comissão que faça esse diagnóstico que faça essa contribuição porque o Cine Clube de Macaé não é como de Maricá está aqui o deputado Renato Machado em Maricá nós temos o Cine em Fio onde a gente faz não só a capacitação mas a produção de várias manifestações artísticas no município e isso é formação intelectual e formação humanizada o Cine Clube Macaé é de uma arquitetura modernista dos anos 60 fundado em 1964 deputado Vitor Vitor Júnior e houve um convênio da Petrobras com a prefeitura de Macaé esse convênio liberou 18 milhões a obra foi feita só que foi deteriorada o último o Cine continua fechado a última produção a passar foi em 1998 com o filme Titanic isso significa que a deterioração fez com que o Cine tenha que recomeçar todo o processo essa comissão aqui na Lerja é uma comissão que foi pensada por mim esse projeto de lei pelo deputado André Ciliano e deputado Chico Machado deputado André e deputado Chico não estão mais na casa então eu não eu quero aproveitar o momento para convidar os deputados que queiram participar dessa avaliação para que a gente possa fazer a mediação com o governo federal com a Petrobras com o governo do estado para que isso se realize e a gente consiga esse investimento de um ponto de referência cultural para Macaé mas que na verdade será um ponto de referência para toda a região não só de referência mas de referência cultural mas de produção e capacitação artística para a nossa região obrigada deputado Vitor Júnior para discutir sim presidente presidente saudar a iniciativa da deputada Zaidan porque a gente não está falando aqui apenas de uma revitalização de um prédio na rua 7 de setembro com a Avenida Portela no município de Macaé o que nós estamos tratando aqui é a questão da revitalização e do resgate da cultura no município de Macaé no estado do Rio de Janeiro e por coincidência o Cine Macaé e o cinema da UF em Niterói tem duas coisas muito em comum porque as duas últimas sessões que foram passadas no Cine Macaé e no cinema da UF em Niterói foi Titanic então os dois fecharam no mesmo momento então existia uma perspectiva em Macaé depois do convênio assinado entre a prefeitura a associação dos sócios do Cine Club Macaé e a Petrobras que aquele espaço pudesse ganhar vida mas infelizmente esse destrato foi feito no início do ano de 2022 final do ano de 2021 e a partir desse momento depois de 18 milhões de investimentos esse prédio vem se deteriorando se destruindo e a perspectiva de resgatar a cultura e trazer cultura para o município e para a população de Macaé vem se deteriorando ao mesmo tempo com a destruição desse espaço e me traz muita felicidade presidente anunciar que ontem a prefeitura de Niterói depois de um convênio assinado com a Universidade Federal Fluminense e acompanhado pelo Ministério Público Estadual conseguiu finalmente realizar o processo licitatório para recuperar e trazer vida ao cinema e caraí aquele importante espaço de cultura da cidade de Niterói então eu queria me somar com a deputada Zaidan já conversei com a minha líder de bancada a deputada Marta Rocha a nossa bancada vai estar indicando o deputado Vitor Júnior para fazer parte dessa comissão para que a gente possa trazer os mecanismos dar as sugestões necessárias como nós fizemos em Niterói até porque fui o secretário de governo responsável pela comissão que elaborou os estudos do cinema e caraí e que deu oportunidade àquele espaço a voltar a tornar vida para colaborar com a deputada Zaidan para que a gente possa muito em breve anunciar aqui a reabertura do cinema e caraí não só para trazer felicidade para os 2.300 sócios daquela associação ali formada que espera com muita ansiedade a reabertura desse espaço mas principalmente para toda a população de Macaé e para toda a cultura daquele município e para encerrar presidente eu queria aqui saudar a fala do deputado Luiz Paulo que no início da sessão trouxe aqui um assunto muito importante que é a situação das lojas americanas e eu queria fruto da fala do deputado Luiz Paulo solicitar ao deputado que de alguma forma indique ao governo do estado as prefeituras a todo o setor privado do estado do Rio de Janeiro e que impeça essas empresas que acompanharam o sistema de audição das lojas americanas para que elas fiquem proibidas de participar de qualquer ação junto a prefeituras estados e empresas privadas no estado do Rio de Janeiro obrigado presidente para discutir é de bom é uma honra ter o Vitor Júnior com a sua experiência com a questão cultural em Niterói participando dessa comissão e anunciar a mesa deputada Tia Ju nossa presidente que a deputada Dani Baub também tem interesse de participar da comissão antes da Dani rapidinho só registrar a presença do vereador Dudu Reina que é presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu que está aqui nos visitando seja muito bem-vindo vereador e presidente essa casa te recebe com muito carinho deputada Dani Baub para discutir para discutir queria primeiro parabenizar a iniciativa da deputada da Zeidã e como trabalhadora do setor cultural especificamente da indústria do audiovisual ressaltar a importância do investimento investimento será provavelmente o meu mote nesta casa pelos próximos quatro anos especificamente no setor da indústria audiovisual porque até a década de 90 o estado do Rio de Janeiro tinha baseado aqui as maiores produtoras que geravam receita para o estado e obviamente que geravam o maior número de produções em nível nacional era o ente da federação que produzia mais até a década de 90 por uma série de razões especificamente a própria indústria do audiovisual nós tivemos a debandada da produção de audiovisual em larga escala para outros entes da federação especialmente São Paulo por conta de formação de capacitação técnica e uma série de elementos que precisam ser revistos para que nós implementemos uma agenda de retomada dos investimentos de curto médio longo prazo no estado do Rio de Janeiro e obviamente criando postos de trabalho e também cursos de capacitação através das escolas técnicas e das universidades de ponta que nós temos que possam hidratar força de trabalho qualificada para esse setor para que o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro volte a ter o protagonismo no sentido da produção cultural nacional e especificamente da produção de audiovisual isso é de extrema importância e as salas de exibição que hoje fazem parte do problema precisam ser multiplicadas por isso essa iniciativa de revitalização de uma sala de exibição gerida em certa maneira pelo poder público ou pelas comunidades locais é tão importante porque são elas inclusive as primeiras demandadoras de conteúdo produzido aqui no estado do Rio de Janeiro conteúdo que a gente chama de conteúdo com rubrica e expressão local que vai certamente em longo prazo criar demanda para a produção audiovisual escalonada que deve ser feita no estado do Rio de Janeiro então parabéns e já de antemão me coloco à disposição para compor não havendo mais quem quer discutir encerrado discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado respondendo a pergunta da deputada Dani Balvin sobre as antes de passar para o expediente final o deputado Luiz Paulo já pode até tomar posição deputado que já vou anunciar sobre as CPIs já tem sete em funcionamento publicadas já tem sete publicadas vão ser indicadas e aí as próximas só por projeto de resolução e aí é preciso conversar com o presidente para ir sendo colocada as próximas em votação nada mais havendo a tratar passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vou acelerar esse ponto de dez minutos o tempo regimental pediria como eu não estou conseguindo colocar o tempo aqui que a assessoria de comunicação ficasse atento deputado Luiz Paulo com a palavra vossa excelência senhora presidente senhoras e senhores deputados que ainda se encontram em plenário senhoras telespectadoras e telespectadores da TV Alerja senhor intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente ontem assisti na integralidade no programa Roda Viva a entrevista do presidente do banco central sobre sobre duas polêmicas se o banco central devia ter independência e se a taxa selic deveria estar no patamar de 13,75 pontos percentuais e para fazer análise dessas questões é preciso a gente voltar aos últimos 20 anos e em 1994 ainda no governo Sarney deputada Dani Balbi a inflação chegou a bater 30% ao mês 30% ao mês saiu o Sarney entrou o Collor eleito e foi caçado foi empichado e assumiu o Itamar Franco e para enfrentar essa inflação totalmente fora de controle 30% ao mês ele com alguns economistas que estudaram todas as hipóteses possíveis implantaram uma unidade chamada URV que era para fazer a transição do cruzeiro para o real adaptando o poder de compra e posteriormente depois do Itamar entrou Fernando Henrique Cardoso e foi instituída a nova moeda o real então o real foi implementado pelo FHC mas foi criado no governo Itamar e o Banco Central que não era independente estabeleceu uma taxa Selic na ordem salvo erro de memória de quase 30% mas era para enfrentar uma inflação que vinha de 30% um descrédito total da moeda e a moeda tinha mudado e foi-se oito anos de governo no FHC e gradativamente essa taxa de juros veio aumentando mas houve um fenômeno internacional à época que abalou muito o câmbio no mundo que foi a questão da Rússia e a questão lá no México e novamente a inflação retomou não com a mesma intensidade e saiu o Fernando Henrique e assumiu o Lula pela primeira vez e ele chamou para ser presidente do Banco Central um CEO de um banco americano chamado Henrique Meirelles tinha sido eleito deputado federal por Goiás salvo erro de memória pelo PSDB e foi catado a dedo como um digno representante do sistema bancário mundial leia-se digno representante dos banqueiros internacionais para ir para o Banco Central e a taxa Selic bateu mais de 21% mais de 21% aponto e me lembro em um debate do Lula contra o Alckmin segundo turno o Lula dizia assim para o Alckmin olha não sei porque esses banqueiros reclamam tanto de mim porque ganharam rios de dinheiro no meu governo mas colocou essa taxa Selic lá em cima porque era um momento conturbado difícil havia de fato o prenúncio de uma crise fiscal e paulatinamente nos seus dois governos sucessivos essa taxa de juros foi diminuindo e continuou nesse diapasão inclusive nos seis anos de governo Dilma e mais tarde no governo Bolsonaro se criou o Banco Central Independente A questão central não é se o Banco Central é independente ou não é a lógica da definição da taxa Selic porque porque que a taxa Selic tem que ser alta se vislumbra sempre dois grandes motivos vai perder controle da inflação ou uma crise fiscal se anuncia de grandes proporções aí preventivamente se aumenta a taxa de juros para que? para segurar o consumo e com isso segurar a inflação ora então o que tem que se discutir primeiro é essa lógica porque essa lógica de corrigir qualquer espirro da economia aumentando a taxa Selic é a lógica dos banqueiros porque sempre que subir a taxa de juros os banqueiros vão ganhar e vão ganhar os rentistas também é vovó viu a uva e quem vai perder? quem precisa de crédito no mercado e também a classe trabalhadora essas são as premissas todos os governantes que passaram no Brasil de 94 para cá praticaram taxas de juros muitas vezes altas e sempre que pode puderam taxas de juros mais acessíveis mas vamos chegar para os tempos atuais porque eu ouvi ontem muita demagogia a primeira delas é dizer o seguinte olha se a inflação ficar descontrolada quem mais perde é a classe trabalhadora claro se a inflação ficar sem controle a classe está salariada que não corrige e não está investida em dólar nem em título da dívida pública perde o poder de compra exatamente no valor que for aquela inflação mensal mas de outro lado sempre que essa taxa de juros está acima do que se deve os banqueiros estão se locupletando do bolso da população nós temos risco momentâneo da inflação disparar eu tenho ouvido muitos economistas até porque economia não é uma ciência da certeza é uma ciência da dúvida economia assim depois que acontece se diz assim eu havia previsto mas grande maioria das previsões também não ocorre porque o que tem mais difícil no mundo é alguém fazer uma previsão e antes costurar essa previsão com o consumidor bom essa premissa de disparar a inflação existe no meu entendimento e de muitos economistas não e o risco fiscal que o presidente do banco central tanto disse que existia não tem tem risco tem possibilidade de risco fiscal demonstra não demonstra risco fiscal da onde por que não tem o risco olha então na verdade a taxa selic ela está servindo hoje para agradar o mercado e não para agradar a população e o mercado forma opinião porque sempre que você alivia as condições da taxa selic o mercado vem e diz assim a inflação vai subir outros chegam economistas e dizem assim o risco fiscal se avizinha porque o país X está em crise caminho é subir a taxa selic e o que é a taxa selic é a soma da inflação com o juro real se a taxa selic hoje é 13,75 e a inflação está na ordem de 5,75 o Brasil está praticando juros reais de 8 pontos percentuais e eu fui verificar deputado Otônia pai nós somos hoje o maior juro real da face da terra somos campeões mundiais de juros reais e será que só somos o país de maior risco cambial possivelmente não possivelmente não então essa questão tem que ser vista e debatida em profundidade porque a taxa de juros ela afeta a economia como um todo e tem economistas de peso que nunca foram secretários que estão discordando profundamente desse momento que nós estamos vivendo é só a gente abrir o olho para ouvir e não adianta assim rotular um economista petista não é um economista que está vendo são economistas que estão analisando a economia brasileira e a economia mundial que também se formaram pelas universidades Berkeley da vida que tem experiência no mercado internacional então é essa ponderação que nós temos que fazer para terminar senhora presidente juros alto nunca foi forma de fazer um país crescer porque o pequeno investidor ele precisa de crédito e se os juros fisca escorxantes não adianta ele pegar esse crédito porque ele não poderá ter retorno do investimento dele então essa que é a questão central e se o país não gera mais emprego e não gera mais renda ele não sai do buraco que está metido então precisa ser equilíbrio bom senso para a gente chegar ao caminho ideal e praticarmos taxa de juros que sejam equilibradas com o nosso país com o momento que a gente está vivendo e além do mais definitivamente se adota aqui no Brasil o modelo americano e lá tem o Fed o Federal Bank que é o banco central deles que é independente mas o banco central americano que dita a política de juros trabalha em comum acordo com o ministério da economia com quem adota as políticas econômicas as políticas creditícias as políticas financeiras não pode ter o banco central dissociado das propostas governamentais independente no sentido de que ele não aceita uma ordem para definir a taxa selic mas é uma instituição de estado que trabalha com o governo para o desenvolvimento econômico e social do país ora então é essa questão que precisa ser entendida o banco central não está aparteado da governabilidade ele não é um ente em si mesmo são pessoas que tem mandato mas nesse mandato tem que trabalhar junto com o governo que for eleito chame-se ele João José ou Manuel tem que trabalhar junto a bem do país a bem do país então queria deixar isso claro para concluir deputado porque essa é uma discussão muito intensa e que afeta a vida de todos nós muito obrigado obrigada deputado próximo orador escrito é o novo deputado Antônio de Paula vossa excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhores deputados deputadas aqui presentes que nos prestigia já que escrito que fomos para falar nesse período e os colegas também que estão em seus gabinetes que porventura estão nos assistindo é um prazer muito grande dirigir a palavra nesta oportunidade três assuntos rápidos me trazem me traz ao microfone ao parlamento nesta oportunidade o primeiro deles senhora presidenta agradecer o meu líder do meu partido o MDB deputado Rosenberg Reis e fez a indicação do nosso nome para presidente da comissão de defesa civil o que foi acatado pelo nobre presidente desta casa deputado Rodrigo Bacelar e mesa diretora isso muito me honra está presidindo a comissão de defesa civil e participando de outras comissões dentre as quais a comissão de combate às discriminações e preconceito também me honra e outras mais nesta casa que a gente vai entende que é um mecanismo de trabalho para de alguma forma trazer dar a nossa contribuição à população do nosso estado aqui no parlamento eu quero fazer esse registro e esse agradecimento outro assunto que eu gostaria de fazer abordagem presidenta que ainda não foi falado nesse parlamento e eu admiro muito isso não já ter ocorrido não é é o fato de nós deputados do estado do Rio de Janeiro aqui da LERG nos solidarizarmos com aquelas pessoas que foram no dia 8 de janeiro confundido em Brasília com a Rua Seiros confundido com Baderneiros e estão presos na Papuda nós sabemos perfeitamente que as redes sociais aí estão demonstrando que antes desses que estão presos adentrarem ao Palácio do Planalto e aquelas dependências lá dentro já havia pessoas colocadas lá dentro do Parlamento lá dentro do Planalto para fazer depredações para fazerem quebra-quebras e numa atitude na interpretação desse parlamentar arbitrária do STF muitos desses inocentes estão presos lá na Papuda e eu não vi nenhum parlamentar nesta casa se solidarizar com essas pessoas que lá estão que nós sabemos que na sua maioria são pessoas inocentes crianças adultos chefe de família estão presos mas a imprensa regular não dá nenhuma nota nenhuma ênfase o que me espanta são os partidos de sustentação do governo federal não aceitar uma CPI para verificar de quem é a responsabilidade quem plantou aqueles vândalos dentro do Palácio do Planalto lá em Brasília para promover o quebra-quebra e colocar a culpabilidade nos conservadores que estavam ali em Brasília de maneira ordeira de maneira sensata lutando pela democracia nesse país mas infelizmente até agora não vi nenhum parlamentar ninguém nesta casa manifestar essa solidariedade e fica aqui o nosso registro a nossa solidariedade com aqueles democratas conservadores que dia 8 de janeiro lá em Brasília foram confundidos com arruaceiros com baderneiros e estão pagando e são pessoas inocentes aonde estão os propalados direitos humanos que na maioria dos países dos partidos de esquerda defendem mas lá estão infelizmente por se tratar de uma atitude do STF os que de alguma forma sempre defenderam os direitos humanos se calam por que não aqui está o meu registro e o meu protesto contra essa barbaridade que se tem cometido com essas pessoas que estão presas e nós sabemos que naquele dia pessoas foram plantadas já dentro do palácio dentro do congresso nacional para promover o quebra quebra e culpar aqueles que lá estavam lá fora democraticamente se manifestando contra aquilo que eles achavam e entendiam ser contrário o que eles defendiam fica aqui o registro senhor presidente outra fala que eu gostaria de fazer o registro ontem eu fui dormir feliz com a publicação do governador Cláudio Castro manifestando seu contentamento isso nas suas redes sociais da ação da secretaria de esporte por ter criado a vice presidência de esporte para a saúde PCD e o governador parabenizou né a relações públicas do palácio fez esse registro nas redes sociais do governador Cláudio Castro mas agora senhor presidente o que eu estranho não é é que o jornal O Globo trouxe uma foto de um fragrante em que a prefeitura do Rio de Janeiro prefeito Eduardo Paes ou seus comandados não é em ele decidiu pessoas que estavam lutando para que houvesse investimento para melhor atendimento aos alunos da educação especial uma mãe de aluno de um menino autista que lutou bravamente durante dois anos para conseguir colocar uma placa de estacionamento especial diante da escola para ela para a mobilidade dela levar o seu filho para a escola nessa matéria do jornal O Globo traz que a prefeitura mandou retirar essa placa e consequentemente essa mãe está tendo dificuldade de estacionar o carro próximo a sua escola e não entendemos esse comportamento da prefeitura do prefeito do Rio de Janeiro ou um dos seus comandados fica aqui o registro senhora presidente muito obrigado pela palavra Deus pátria família e liberdade Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlinhos BNH não se encontrando presente próxima inscrita é a deputada Élica Takimoto a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental pediria por gentileza o painel eu não estou conseguindo acionar aqui o tempo e os colegas gostam de acompanhar o tempo ali no painel por gentileza a assessoria e colocar o tempo ali no painel registrado por gentileza e antes só um minuto Élica segura o tempo da deputada Élica preciso fazer um anúncio aqui que ainda tem deputados que estão nos seus gabinetes outros estão aqui a foto oficial está sendo tirada começou a ser tirada a partir de hoje a partir das 13 horas na galeria então é importante os deputados e deputadas tirarem sua foto oficial na galeria a partir das 13 horas hoje eu cheguei 13 horas fui a terceira a tirar foto bem rápido até as 17 já passou então aqui em cima na galeria às 13 horas por gentileza os deputados que precisam agilizar as fotos para o site e para outros espaços pode contabilizar o tempo da deputada Élica obrigada pela palavra senhora presidenta eu não pretendo me alongar muito quero ser bem breve porque porque a situação é de urgência mesmo queria falar sobre o caos a tragédia que está abatendo a cidade de São Gonçalo e esse deve ser um momento de ação presidente eu acho que a gente precisa agir muito rápido a cidade ficou debaixo d'água novamente então a gente está ouvindo relatos de locais que não tiveram alagamentos e agora está tendo também e de famílias que já estavam se recuperando de uma tragédia e agora se abateu por uma nova tragédia ontem por conta das chuvas então eu quero usar esse espaço aqui para pedir todo o reforço possível do poder público para cuidar do povo de São Gonçalo a gente sabe que mais chuva está prevista para hoje o que torna de novo soa o nosso alarme aqui e que o corpo de bombeiro está precisando de um reforço ali assim como a defesa civil também precisa aumentar o contingente então a gente precisa reforçar o corpo de bombeiro e a defesa civil o estado do Rio de Janeiro também pode com cidades vizinhas criar caminhos para a gente diminuir essa crise que se abate hoje sobre São Gonçalo mas isso são projetos para mais para frente o meu gabinete está ouvindo muitas pessoas a gente está colhendo dados e a gente está pensando em ações futuras para a gente conseguir cuidar não só do município de São Gonçalo de outros também mas exatamente agora eu quero reforçar a urgência da situação e eu queria terminar pedindo a presidência da casa para que a gente possa utilizar os recursos do fundo especial da LERJ para São Gonçalo a gente sabe que esse fundo já foi usado em outras situações para cuidar de outras famílias mas dado a conjuntura que se apresenta duas tragédias na mesma semana e a previsão de chuva agora e a gente sabe que o corpo de bombeiro não está preparado para mais uma tragédia a defesa civil precisa de reforços eu peço para que a gente para que para casa para que a gente utilize esse fundo para São Gonçalo que agora quem está precisando de São Gonçalo parafraseando o meu presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem tem fome tem pressa e quem está com a vida em risco tem pressa então a gente precisa cuidar urgentemente do povo de São Gonçalo obrigada presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Tiago Galhaz não se encontrando presente próximo orador escrito é o nobre deputado professor José Mar a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental e aí eu peço também aí assessoria para colocar o tempo no painel obrigado deputada Tia Ju que preside essa sessão o tema que me traz a essa tribuna é a questão dos alagamentos enchentes que conforme foi colocado aqui pela deputada anterior é um tema que colocou a nossa cidade numa situação de calamidade e de emergência venho falar isso porque a cidade de São Gonçalo é a décima cidade mais populosa do Brasil é a terceira cidade com o maior número de habitantes que não é capital e os fenômenos que aconteceram desde a semana passada e nesta semana senhora presidente colocam uma discussão em curso sobre a nossa cidade primeiro para onde foi os recursos da CEDAI que chegaram à cidade de São Gonçalo para onde foi e como estão sendo usados é necessário uma discussão séria sobre alagamentos enchentes que tenha como marco a prevenção eu quando era vereador junto com a Universidade Federal Fluminense e com a Federação de Moradores da cidade de São Gonçalo a Unibairro entregamos até a prefeitura um plano que tratava das águas pluviais um plano para combate a alagamentos no nosso município o plano trabalhava com bacias hidrográficas dos principais rios da cidade visto que a cidade de São Gonçalo é uma cidade que está no nível do mar que tem áreas alagadiças fruto do processo de ocupação irregular mas também da ausência da intervenção do poder público quando nós falamos de ausência da intervenção do poder público nós entendemos o fato e as condições naturais que as chuvas fazem em relação a esse período principalmente no verão mas nós não podemos ignorar que a ausência de política ao longo dos anos em especial no último período que teve mais recursos coloca uma tarefa muito grande para a prefeitura de São Gonçalo e para todos aqueles que querem o bem e a vida daquelas pessoas o estado dos vídeos que tivemos oportunidade e falo isso porque na última terça-feira na semana passada eu cheguei em casa por volta de uma hora da manhã e saí daqui oito e meia da noite aqui da Lerja porque a cidade estava completamente alagada nós também ontem o que aconteceu no pronto-socorro onde uma grande cachoeira dentro do pronto-socorro central do nosso município revela o descaso não apenas no combate na prevenção com os alagamentos enchentes mas também com a saúde pública a população que vai se cuidar no pronto-socorro é vítima também de um espaço que foi alagado então eu gostaria de debater e de apresentar aqui nessa tribuna algumas medidas que são fundamentais deputados e deputadas galeria população e presidenta que aqui preside essa sessão primeiro era necessário que a prefeitura de São Gonçalo convoque um gabinete de crise para que nós venhamos junto aos movimentos sociais aos representantes públicos tratar e mapear todos os locais que tem risco na cidade segundo é fundamental ampliar a rede de solidariedade a minha assessoria e eu tenho um gabinete no município está à disposição participando de campanhas de solidariedade entregando matimentos entregando colchões e diversas doações para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade esse é um segundo aspecto o terceiro aspecto é um plano de obras públicas que reorganiza a drenagem e a captação das águas pluviais nos moldes de como a UF realizou a pesquisa em nosso município ainda no ano de 2019 que foi apresentada a prefeitura em 2021 com atualizações porque a própria ocupação sofreu mudanças mas que tenha esse ponto de partida para que nós venhamos a resolver efetivamente o problema é necessário presidenta que tenhamos aluguel social aluguel social para as famílias que perderam suas casas que perderam suas seus móveis para as famílias que perderam seus parentes o aluguel social é uma medida de reparação fundamental é preciso que a prefeitura que hoje decretou um estado de calamidade reconheça o estado de emergência para que venhamos a solicitar ao governo estadual ao governo federal principalmente ações efetivas no município de São Gonçalo não é hora de separar a discussão do ponto de vista político mas é hora de ações concretas efetivas que coloquem a responsabilidade nos entes federativos tanto do ponto de vista municipal quanto do ponto de vista estadual quanto do ponto de vista nacional por isso presidenta acho fundamental que venhamos a se preparar e construir um amplo debate sobre a prevenção relacionada a alagamentos e enchentes não apenas em São Gonçalo mas nos diversos municípios do estado do Rio de Janeiro amanhã deputado Iuri completa um ano da tragédia em Petrópolis e essa realidade é uma realidade que já tivemos em outros municípios também um grande caos a situação em Niterói relacionada ao Bumba também é uma relação que até hoje parte da solução das famílias ainda não foram resolvidas então eu quero encerrar minha fala presidenta presidenta Tia Ju agradecendo a oportunidade e convocando os meus pares a solidariedade ao município de São Gonçalo e chamando a responsabilidade a prefeitura do município para que venhamos construir um gabinete de crise um plano de obras públicas aluguel social solidariedade ativa e que decrete não apenas um estado de calamidade mas sim um estado de emergência com a parte o deputado Iuri brando e deputado Iuri que ele tem apenas um minuto e trinta e um ótimo muito obrigado presidente obrigado meu colega companheiro professor Josemar quero me solidarizar com o seu povo com a sua cidade e também colocar o nosso mandato à disposição para qualquer parceria o senhor sabe bem o que nós vivemos em Petrópolis há um ano atrás e que vivemos desde o início da nossa história e então o meu mandato tem uma certa expertise nessa luta pelo aluguel social nessa luta de enfrentamento a um momento de catástrofe conte comigo e reforçar com vossa excelência que para além desse trabalho importantíssimo em nível local das prefeituras a gente precisa também de um entendimento regional o governo do estado porque é o responsável pelo INEA pela concessão de água e esgoto precisa fazer grandes obras não é mais um problema de municípios é um problema que envolve tantos outros municípios então parabéns pela firmeza conte comigo e obrigado pela solidariedade com a minha cidade obrigado Iuri estivemos em Petrópolis também no ano passado prestando a nossa solidariedade e acompanhando as famílias inclusive numa articulação com o sindicato estadual dos profissionais de educação quero aqui terminar agradecendo a oportunidade saudando mais uma vez a nossa presidenta Tia Ju pela oportunidade aqui dessa fala muito obrigado obrigada professor próximo orador inscrito na hora que eu chamei não estava tinha saído aqui eu vou chamar o nosso querido Tiago Galhaço e logo em seguida o deputado Marcelo Dino boa tarde presidente boa tarde boa tarde a todos aqui presentes boa tarde ao eleitor ao espectador que está nos assistindo nos acompanhando deixa eu melhorar aqui eu estou chegando na casa agora tem que entender ainda o microfone então essa semana teve as tragédias uma tragédia em São Gonçalo que eu queria muito falar sobre todas essas crises que a gente não consegue às vezes a gente se sente impotente acho que tanto as pessoas aqui na casa que ideologicamente não a gente pode divergir em algumas coisas em muitas coisas mas como a gente consegue também se unir para o bem maior que é a necessidade acho que aqui hoje por coincidência que está presente me acompanhando é um morador de São Gonçalo que quando eu cheguei no carro hoje ele falou pô Tiago foi difícil chegar em casa então todo o meu apoio toda a minha minha disposição para trabalho no que a gente puder somar para um bem maior por uma obrigação nossa moral e toda a minha solidariedade a todo mundo de São Gonçalo tenho amigos lá inclusive famosos que ajudam bastante como o Vinícius Júnior que tem um instituto maravilhoso em São Gonçalo que está aberto a qualquer tipo de ajuda tenho certeza queria parabenizar também ao Douglas Ruas meu colega de bancada que está fazendo um trabalho o que for possível que foi o alcance dele botando a cara vi que ele madrugou nem dormiu não pôde nem estar aqui presente hoje porque está lá dando a vida e é isso que a gente possa trabalhar em conjunto para esse bem maior acho que não deve ter sensação pior no mundo a gente sair de casa sem saber se vai voltar e as pessoas que estão lá se vão chegar até a gente então toda a minha solidariedade a isso falar que o meu gabinete está aberto que eu estou disposto a ouvir a colaborar e trabalhar para o melhor e só uma parte claro para agradecer a solidariedade em nome da cidade em nome da população fica aberto o seu apoio a cidade hoje passa por um estado de emergência na prática de verdade e toda a solidariedade é bem vinda obrigado aí pela solidariedade a cidade de São Gonçalo valeu muito obrigado também pelas palavras me confordo bastante então gente aconteceu uma coisa muito delicada numa escola no Ceará e aí você me pergunta pô Tiago mas foi no Ceará por que você está trazendo essa pauta aqui para o Rio de Janeiro primeiro que eu defendo o meu eleitor e independente de lado A ou lado B eu acho que é uma pauta indiscutível que deve ser levado deve ter uma relevância deve ser levado a uma posição de atenção eu sei que muitas pessoas muitos jovens que votaram em mim muitos pais que votaram em mim tem sim seus filhos perseguidos nas universidades por questões religiosas que a polarização da política talvez tenha extrapolado a tal ponto de a gente ver um professor de filosofia da rede pública do Ceará sendo investigado pela Seduc local por denúncia de injúria religiosa após escrever na lousa está aqui escreveu na lousa num colégio estadual no Ceará desculpa falar quero que essas palavras jamais sairiam da minha boca Jesus era um vagabundo foi isso que o professor falou e por que que eu estou falando isso aqui para o meu espectador para os meus colegas de bancada isso acontece aqui no Rio também isso acontece aqui no Rio diariamente em diversas faculdades em diversas universidades colégios que não tem a intolerância religiosa principalmente com o cristão que anda sendo perseguido jovem cristão vem sendo perseguido nas universidades e eu estou aqui justamente estou pedindo para minha equipe protocolar medidas para que a gente possa estar punindo isso estar fiscalizando isso que é o meu dever você que é jovem você que é cristão você que acredita na sua fé você nunca aqui no Rio de Janeiro vai admitir um troço desse uma atrocidade dessa Jesus era vagabundo disse o professor da universidade do Ceará então está aqui o meu espaço a minha palavra o meu comprometimento com o jovem de direita com o jovem cristão com o jovem de religião com a sua fé tem que ser respeitada independente da sua religião independente da sua religião total não importa se tem matrizes africanas não importa se é cristão se é católico se é espírito não importa só que isso aqui não pode nunca ser admitido aqui no Rio de Janeiro então estou aberto a qualquer tipo de denúncia antes de eu ser eleito antes de eu ter a palavra aqui eu sempre me comprometi com isso com o meu eleitor e com qualquer pessoa independente de ter votado em mim ou não estou aqui para representar o cidadão carioca o cidadão fluminense então estou à disposição quem tiver denúncias pode me mandar que eu vou comprar essa briga vou pedir apoio e pedir com medidas jurídicas que cabem que estarão ao meu alcance para denunciar esse tipo de absurdo desse crime que é essa intolerância religiosa dentro das escolas dentro das universidades principalmente por questões políticas é isso então muito obrigado estou aqui de peito aberto para o meu eleitor com a palavra desses 102.038 votos que eu tive podendo representá-los eu tenho certeza que eles estão se sentindo representados nesse momento muito obrigado muito obrigado presidente muito obrigado a todos aqui da bancada obrigado a você estamos com o próximo orador Bernardo Rossi uma boa tarde presidente Marcelo presidente hoje o que me traz aqui é um tema muito importante e hoje eu uso essa tribuna aqui para ser a voz de pessoas que estão revoltadas e indignadas com a concessionária Concer eu tenho mandato há quase 20 anos e foi no meu primeiro mandato de vereador que eu comecei a lutar contra essa concessionária essa maldade que ela faz não só com o usuário que vai para Petrópolis mas com qualquer usuário que passa e cruza a BR-040 presidente uma cidade se faz através dos seus acessos e se o acesso a cidade é ruim a economia vai mal se o acesso a cidade é ruim o turismo vai mal se o acesso é como é hoje a população o povo morador sofre então hoje nós temos um dos pedágios mais caros do Brasil e essa concessionária sempre consegue o que quer com a justiça nós temos diversos viadutos que seria a nova subida da serra na subida da serra atual viadutos esses que levam a lugar nenhum só um pedaço e essa concessionária paz me vossa excelência conseguiu ontem tinham várias autoridades felizes e foram até o pedágio comemorar que a partir de hoje o usuário ia poder passar tranquilamente ali sem pagar o pedágio e o DENIT iria assumir a conservação a manutenção da estrada ele conseguiu mais uma vez ao apagar das luzes a concessionária de alguma forma continuar prestando esse serviço péssimo e o usuário tendo que pagar esse pedágio caro uma obra que teria que estar já pronta essa obra em 2016 teria que ter sido inaugurada até hoje nós vimos o mato cobrir como eles dizem pedaços da nova subida da serra ontem eu liguei para o secretário nosso secretário de transportes o Washington Reis e tem se demonstrado um secretário ativo uma pessoa que realmente está preocupada com o bem comum e ajudar a população no estado do Rio de Janeiro e logo quando eu liguei para ele ele já tinha feito uma videoconferência com o ministro dos transportes o Renan Calheiros Filho junto com o governador Cláudio Castro e eles assumiram um compromisso primeiro que já levaram esse projeto esse pedido ao governo federal nessa videoconferência reforçaram o pedido que era não só ter uma nova licitação porque já passou da hora mas que essa obra fosse feita com dinheiro do governo federal e não com aumento de pedágio não com cobrança de pedágio com aumento do pedágio porque senão quem vai pagar essa conta presidente é o usuário é a população então quando eu escutei o que o nosso secretário de transporte o Austin Reis falou eu fiquei uma luz no final do túnel combinamos de ir a Brasília na NTT no DENIT e tendo essa obra como compromisso do governo federal a nova subida da serra e a manutenção feita pelo DENIT a manutenção para cuidar da emergência que hoje praticamente não é feita o usuário vê que fica 3, 4, 5, 6 horas e são nos grandes eventos de Petrópolis na maioria das vezes que eles são mais humorosos na retirada do caminhão que tombou ou do carro que bateu ou vão fazer uma obra maluca no meio de um feriado bom, enfim presidente eu sei que meu tempo aqui já está já está se esgotando eu prometi ser breve sendo aqui um dos últimos oradores mas eu não podia deixar aqui de mostrar a minha revolta com a concessionária mas não só isso dizer que junto com o governador Cláudio Castro junto com o secretário de transportes Washington Reis nós já estamos atuando junto ao governo federal para cuidar da nova subida da serra e cuidar do usuário obrigado presidente agora eu assumo os trabalhos e chamo o Marcelo do seu dino para fazer uso da palavra obrigado seu presidente obrigado a todos os trabalhadores dessa casa os nobres deputados eu quero primeiramente aqui externar minha gratidão a Deus por estar hoje nessa décima terceira legislatura ainda décima segunda agora décima terceira no segundo mandato então iniciar agradecendo a Deus a esse Deus maravilhoso que me possibilitou mais uma vez poder estar aqui para representar toda a população agradecer minha família que realmente quem só quem realmente é familiar de um político sabe presidente o quanto dói você já falou dói a família dói nós somos muito cobrados agradecer a nossa equipe porque ninguém consegue nada sozinho todos os parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui agradecer a população e realmente é a população que nos escolhe que nos colocam aqui foram 32.954 pessoas então externar minha gratidão a todas essas pessoas que me deram essa oportunidade de poder estar aqui agradecer aos amigos como falei e dizer que estarei aqui lutando pela população levantando as bandeiras quem me conhece sabe que eu sou de direita sou conservador luto pelos preceitos morais éticos luto pela família que é a instituição constituída por Deus que é muito importante então nós estaremos aqui lutando dia a dia por tudo isso educação que ninguém consegue chegar a algum lugar sem educação a saúde aí eu volto um pouco no tempo naquela covid tão brabo aquele momento tão difícil eu me lembro quando o deputado fiz questão de entrar em vários nos hospitais nos CTIs para ver como as pessoas estavam sendo tratadas peguei essa covid essa doença que realmente é vassaladora que não tem um parâmetro de quem realmente é mais forte ou aquele que é atleta várias pessoas morreram fiz questão de estar ali e vamos estar nesse mandato também fazendo isso segurança pública é uma das minhas grandes bandeiras sou policial militar externo a minha gratidão a todos os policiais militares bombeiros policiais civis de gases tantos outros que nos apoiaram continuam nos apoiando que essa bandeira graças a Deus onde eu agradeço aqui também ao nosso governador Cláudio Castro sei que estaremos na base do governo ajudando o nosso governador porque através do governador nós conseguimos tirar muitas coisas que iniciaram ali dentro do nosso gabinete como a GRET essa gratificação que é onde eu quero aqui também externar meu agradecimento a todos os conselheiros todos os profissionais do Tribunal de Contas que vem nos atendendo até para tentar mudar o entendimento de forma muito respeitosa da conselheira com relação a GRET daqueles que estão reformados por exemplo eu tenho 8 anos na polícia então o entendimento hoje é que é 5% ao ano aí você imagine só meu amigo um policial que entrou na polícia a goi daqui a 6 meses ele toma um tiro fica paralítico ele não leva sequer 5% dos 150 que ele entra ganhando então nós vamos ter uma reunião com a conselheira de forma muito respeitosa quero dizer aqui levando o nosso entendimento tudo que nós vivenciamos argumentando tecnicamente então quero dizer e dizer que aos conselheiros que nós já tivemos a nossa gratidão de se colocar à disposição e nos ajudar também com todo o seu corpo técnico o Ministério Público também vem nos ajudando com muitas questões com questão dos excluídos que ganharam na justiça infelizmente eles não foram reintegrados e nós estamos brigando hoje mesmo tivemos uma reunião já é a segunda reunião que nós temos no Ministério Público nós vamos estar ali guerreando lutando junto lá com o Sargento Portugal um grande parceiro amigo que sempre sou lícito onde hoje nos representa em Brasília e nós estamos aqui representando o nosso estado como deputado estadual quando o senhor falou aqui presidente na CONCER eu não suporto essas concessionárias seja CONCER seja LANTO todas elas uma coisa que me traz uma estranha muito grande senhor presidente que eles não emitem nota fiscal e tem leis que infelizmente protege é notória a sua negação ali é escrachada você não tem como mensurar realmente a quantidade de carros que passam ali por que não emitir nota você vai em qualquer comércio aí eles querem que emitem tem que emitir a nota mas eles são protegidos não sei de quem mas infelizmente são protegidos então quero dizer sou solícito estou junto com o senhor nessa batalha para que possamos fazer a diferença outra concessionária horrível é a Light eu tenho a minha base ali no Pilar e nós vamos fazer uma audiência pública aqui e trazer os responsáveis para que possam responder que segundo informações que eu tive eles não tem material para repor e a população ficou quatro cinco seis sete dias sem o que é trivial e básico e essencial luz energia elétrica você imagine uma casa com várias pessoas com crianças como é que fica sem energia com o calor que nós estamos passando então nós vamos estar lutando com relação a isso outra também água dos rios é uma vergonha essa empresa essa empresa é uma vergonha infelizmente a população continua sofrendo com a falta d'água e nós vamos fazer audiência pública aqui também pode ter certeza que nós estaremos nesse mandato representando toda a população do estado do Rio de Janeiro não somente esses quase 33 mil pessoas que me deram oportunidade de poder estar aqui mas todos eles então presidente quero agradecer mais uma vez a Deus agradecer ao nosso presidente Bacelar que ele se recupere bem que Deus o abençoe e estou pronto para ajudá-lo e ajudar o nosso governador a dar governabilidade antes de encerrar presidente só falar uma coisa que tinha anotado aqui com relação a medalha tiradente que foi colocada aqui para nós votarmos para Ludmilla como disse eu sou de direita sou conservador sou policial militar e mesmo na época quando veio uma matéria aqui para ser votada a liberação da cannabis para uso medicinal eu fui o único da bancada que votei a favor mas votei a favor para remédio quem viu meu discurso viu meu posicionamento é inadmissível hoje senhor presidente o incentivo de uso de drogas por uma pessoa que de um vulto como ela infelizmente eu vi aqui alguns deputados falaram não esperei falar aqui no expediente final isso é crime isso é crime e quem comete crime tem que ser preso é inadmissível que isso continue acontecendo prazer de votar não a essa medalha obrigado senhor presidente nada mais havendo a tratar encerro a presente sessão a próxima a próxima a próxima Obrigado.